Mas coloca o telefone Mais Eu preciso Contar no Instagram Que estamos ao vivo A tela ainda está na thumbnail Entendeu? Lá é a ver Contem pra gente se estamos ao vivo Porque está meio estranho isso daqui Tem que estar fazendo muita coisa Na internet ao mesmo tempo Eu acho que é esse o problema Será? Não, está ao vivo aqui Estou me vendo agora Então Deixa eu sair da minha Posição complicada Está bem Não sei se é o teu ou se É, tem que ter deixado o telefone assim Se não Pronto Estou caindo aqui Boa noite E aí galera Deixa eu baixar A qualidade Aqui Já está no mínimo possível Então gente Galera Está travando muito aí para vocês Ou é só para a gente que está travando A imagem está meio ruim Né A imagem está meio que Cortando Mariângela Hélder Nathã Rodrigo Roseli Saí viajando Receitas dia O Hélder falou que a qualidade da imagem está baixa Mas Fátima disse que é bom nos ver Muito obrigada Muito obrigado É Porque a imagem está travando Está congelando O sinal está ruim Tá Está muito ruim A gente já vai explicar para vocês Por quê Por que que a live foi às 7 e meia A live foi às 7 e meia Por que que a imagem está ruim Deixa a gente já botar o teu celular do outro lado Tá Estou fazendo teste Está pixelada É, então É pelo lugar onde nós estamos Já vamos explicar isso Boa noite, paizinho Meu pai O Bruno E o Henrique Para quem perguntou para a live Das botinhas Oi, Bruno As botinhas são do Bruno e do Henrique Oi, Henrique Como é que vocês estão? E vai ter que pixelar mesmo Não tem jeito É O Hélder falou aqui Mas está funcionando E o áudio? O áudio está bom? O sinal aí em Porto Rico ainda? O sinal nunca foi em Porto Rico Nós não fomos para Porto Rico ainda A galera confunde Porto Rico é uma ilha E a gente não está longe de Porto Rico Porto Rico é relativamente perto daqui Mas a gente só consegue chegar de barco ou de avião Não está no continente americano Assim Em continentes Terras continentais O país onde a gente estava era Costa Rica Tem rico no meio Então, mas aí o que acontece? Por que isso não está funcionando muito bem? E o que a imagem está embaçada? É, porque não está carregando direito a imagem Realmente, o upload não está funcionando A gente já falou disso em algumas lives Ontem no Instagram A gente abriu uma live e também comentou sobre isso Mas ontem até estava bom O upload É que era no Instagram, né? Mas assim, ontem a internet estava boa Não sei porquê O upload, infelizmente, é muito ruim A gente está sofrendo bastante Mesmo em Wi-Fi Não tem muita Não tem muita solução, assim Mas o que está acontecendo? Nós decidimos cruzar a Costa Rica Nós decidimos deixar a Costa Rica hoje Por isso, então, que foi tudo meio corrido A gente decidiu fazer a fronteira E acabou demorando bastante Mas a gente começou a ponderar, assim Porque se a gente deixasse para fazer amanhã É sábado, é um pouco mais complicado Poderia ser mais difícil ainda Domingo também Então, a gente decidiu fazer agora Hoje E nós estamos, então, na Nicarágua Entramos na Nicarágua Quem estava curioso para saber como ia ser a fronteira A gente fez a fronteira hoje na Nicarágua Entramos há poucas horas Chegamos aqui, na verdade, nesse lugar onde a gente está Faz uma hora, né? Nem isso não faz A gente chegou Podeu tempo de a gente parar Se organizar um pouco, comer Quem não viu no Instagram Comemos cup noodles É uma cena inédita por aqui Porque isso é uma coisa que não entra na nossa casa Mas a gente já esperava, na verdade Eu comprei cup noodles Porque eu imaginei que a gente ia passar o dia na fronteira E não ia conseguir parar para comer nada No fim, não foi tão demorado quanto a gente esperava Mas Estamos, então, na Nicarágua País novo para começar o ano Região com serviço de dados lamentável É, terrível Desde a Colômbia, na verdade, ainda não está muito bom Mas Costa Rica foi horrível E aqui a gente já está vendo que também O único lugar na Costa Rica que a gente conseguiu um sinal bom de upload Foi ontem Lá na cidade de... Como era? La Paz, né? La Paz Que a gente conseguiu subir um vídeo O vídeo de domingo a gente conseguiu subir Em uns 50 minutos Que estava em uma velocidade bem ok Perto que a gente estava pegando Mas foi a primeira cidade aqui na América Central Onde a gente conseguiu o sinal dessa forma, assim Em todas as outras cidades Era extremamente complicado É E aqui na Nicarágua Já sabemos que não vai ser legal Vai ser assim também É Mas, assim, a gente precisa se acostumar com isso Querendo ou não, né? Infelizmente A gente precisa saber que Nós devemos de internet para trabalhar Então a gente precisa se organizar em cima disso E hoje realmente foi uma situação, assim Que a gente pensou na live Pensou em ficar na Costa Rica Por causa da live Mas aí teria a chance De a gente só conseguir cruzar na segunda-feira Então decidiu cruzar hoje mesmo Então O CEP da vez perguntou como fomos de ano novo Então, o nosso ano novo Foi bem de boa Nós passamos na praia Ficamos bem sossegados E eu dormi antes do ano novo A gente estava tão cansado de toda coisa Que tinha feito naqueles dias ali A gente ainda não compartilhou Uma das coisas que aconteceu com a gente Nos últimos dias A nossa intenção era cruzar a fronteira Para a Nicarágua No dia 30 E o que aconteceu? Nós estacionamos numa praia Na Costa Rica Essa é a primeira fofoca da live de hoje Não, a segunda, né? Porque a primeira é que nós cruzamos a fronteira Mas A gente estava parado embaixo de uma árvore E escutamos um barulho muito alto E a gente achou que alguém tinha jogado alguma coisa no carro Ou que tinham batido no carro Alguma coisa assim E o Léo foi olhar E não viu nada Mas viu que tinha uma pessoa sentada Para frente do carro na praia Ele disse Ah, esse cara deve ter jogado alguma coisa aqui e tal E voltou puto E aí eu fui olhar E realmente tinha um cara sentado Na beira da praia e tal Tinha um coco do lado dele Quando eu olhei No nosso parabrisa Que eu fui olhar direito, né? O nosso parabrisa estava Tincado E aí o Léo desceu Para ver o que tinha acontecido Peguei lanterna e tal Resumo da ópera Um coco caiu No nosso parabrisa E quebrou no parabrisa E aí o que acontece? Dia 30 de dezembro Tudo fechado Então no dia 31 No dia 1 Estava tudo fechado A gente não tinha o que fazer No dia 2 Mas eu já No dia 1 Foi no dia 29 Fui dia 30 E aí eu já entrei em contato No dia 30 Com uma pessoa Que consertava o parabrisa e tal E aí ele falou Que conseguiria Passar o preço Na segunda-feira Dia 2 E também Encomendar o parabrisa Para no dia 3 A gente colocar o parabrisa Beleza? Já atrasamos ali Alguns dias E como vocês sabem A gente tem uma data Para chegar no México Por causa da família do Léo Que está vindo visitar a gente Então a gente está Com um calendário Meio engessado No sentido de Ter muita coisa Para fazer Porque a gente quer fazer Algumas coisas Nos países Que a gente vai cruzar E aí Demorou por causa do parabrisa Beleza? Chegamos para trocar o parabrisa Na terça-feira Tudo certinho Na segunda a gente foi Conversou com o cara Viu o valor Tudo Ajustou Para agilizar o processo A gente foi trocar o parabrisa Eles fizeram a instalação Quando eles estavam finalizando A colocação do parabrisa Eles trincaram o parabrisa Então assim A gente precisou Trocar o parabrisa Por causa do coco Aí depois Eles quebraram o parabrisa Novo na hora de colocar Com isso a gente teve que esperar E eles só conseguiram O novo parabrisa Para quinta-feira Então quinta-feira E sete horas da manhã Sete e meia da manhã A gente marcou com eles Foi para lá Para colocar o novo parabrisa Então Nessa coisa toda Que aconteceu A gente acabou adiando A nossa passagem Para a Nicarágua E decidimos cruzar Assim que possível O que foi hoje Então por isso É esse tumulto todo De demorar para a gente Fazer a live E da internet Não está legal E aí eu quero fazer Uma pergunta para vocês A gente sabe que isso é uma coisa Que a gente vai enfrentar Nos próximos dias A gente mudou um pouco A nossa forma de trabalhar Para esse ano Conversamos e tal O nosso planejamento Para poder fazer as lives Um dia fixo Porque assim a gente consegue Se programar com mais antecedência E todo mundo saber Que a live está acontecendo Mas o que é melhor Nesse caso por exemplo A live não está legal A imagem não está legal O que vocês O que vocês acham? É melhor não fazer a live Ou faz de qualquer jeito E está tudo certo Precisa acompanhar assim mesmo Para a gente saber O que é melhor Porque a gente infelizmente Não conseguiu fazer Como a gente estava planejando Iniciar o começo do ano Justamente por causa Desses problemas com parabéns Esperar ainda mais Enfim Ia perder mais alguns dias É Tiveram umas pessoas aqui Que já tinham falado Que só ouviram É O Aldo falou que no México Deve melhorar Talvez Não sabemos Mas a gente tem escutado Bastante reclamando Da cobertura no México Vamos ter que descobrir Meu pai falou Que tinha que ver a carinha do Bruno Quando falaram o nome dele E você já viu Que tem uma botinha De Papai Noel Para você E uma para o Henrique Esse aqui Bruno Com a tua letra Esse dá para ver Porque está longe É Mas dá para ver E esse aqui É com a letra do Henrique O Alisson falou Não vejo a hora da internet Dos Estados Unidos Então A gente também não É Vai facilitar muito A nossa vida Para vocês terem uma noção Eu subi um videozinho Nos stories Falando que a gente Ia ter a live E o horário da live Um video de uns 15 segundos E ele levou Uma hora e meia Mais ou menos Para sumir Carrega até Três quartos E aí para de carregar E aí ele começa A carregar muito lentamente Assim É muito complicado É Eu acho que é até Uma limitação Você coloca algum tipo De limitação Aqui para a galera Não sei por que Pode ser A Mari A Mari Angela falou Que ótimo cruzar Para a fronteira Sem problemas E foi A gente estava bem ansioso Mas foi sem problemas Foi sem problemas Foi bem tranquilo Foi demorado Mas a gente demorou Mais tempo na verdade Para sair da Costa Rica Do que para entrar na Nicarágua Na Nicarágua Foi relativamente Tranquilo O Ailton perguntou Se está frio Aqui Está frio Não Está bem quente A gente está Com tudo aberto Aqui E o microfone Ajuda muito Até não sei Se não está pegando Um pouco de vento Se estiver pegando vento No microfone Avisem Que daí a gente coloca Mas o pessoal falou Que o áudio estava bom A gente não consegue Deixar as coisas fechadas De tão calor Que está aqui Está muito quente Agora está começando A cair o dia São 15 para as 6 aqui A gente está 3 horas Atrás de vocês Aí no Brasil E agora está Mais ou menos 30 graus De sensação térmica Porque é muito úmido É igual em Santa Catarina Quando faz calor É esse calor É grudento É um calor É um calor abafado Mas é bom Que a gente está Perto da água Agora não dá Para a gente ir lá Dar um mergulho Mas dá para Se refrescar O Helder falou Que a gente podia Fazer uma rifa Para botar Starlink E aí a gente Leva o equipamento Para Santa Catarina E pode suspender O serviço Depois de 30 dias A questão do Starlink Muita gente fala isso Muita gente Mas tem um pequeno detalhe O Starlink Ele não funciona Em todos os países ainda Se você entrar No site da Starlink Lá vai ter um mapa De cobertura deles E os países da América Central E uma boa parte Dos países da América do Sul Eles estão na lista Para entrar Cobertura Mas a grande maioria Dez não entrou ainda Se não me engano Alguns países da América Central A cobertura deve começar Na metade desse ano agora De 2023 Para frente Mas por exemplo Argentina não tem cobertura Uma parte do Chile tem O Brasil já está Boa parte coberto Depois só vai ter sinal De novo na Colômbia De uma parte da Colômbia E depois só no México E se a gente vê Que por exemplo O sinal Da Claro Funciona ok No México Já está resolvido Entendeu? Mas nesses outros países Não adianta nada É isso que a gente Vem falando em todas as lives Que todo mundo fala Da Starlink A Fernanda perguntou Aqui também O Rodrigo falou Que o pessoal Travel and Share Está usando O pessoal Travel and Share Está usando na Europa Então assim A gente precisa entender Um pouco isso A Starlink é a solução Depende Depende de por onde Você vai viajar Tem amigos nossos Que compraram Que estão usando no Brasil E disseram Que está funcionando muito bem Porque no Brasil Tem bastante cobertura Mas a gente está falando De uma região E vocês podem perceber A gente começou A ter problemas Com a internet Do Peru para frente Que é onde não tem Cobertura da Starlink Então No Chile No Uruguai Na Argentina A internet funcionava Muito bem No 3G E são regiões Que já estão Com o cobertura da Starlink Também A questão é que Onde nós estamos Que nós estamos Tendo problemas Com a internet Não tem Starlink E é isso que a gente A gente sabe Para quem olha de fora E não está pesquisando A fundo o assunto E tal Acaba não sabendo Sei lá Às vezes pode até parecer Que pois Deveriam investir nisso Pelo trabalho deles Mas é que Infelizmente Nessa época Que a gente está viajando A gente não tem Cobertura Nas regiões Onde a gente precisa Eu vou colocar Aqui no chat O link Do mapa da Starlink Para vocês verem Para vocês conhecerem O Brasil Quase todo o Brasil Tem cobertura Tem uma região Ele perto de Fortaleza Que só vai começar Em 2023 No Uruguai No Uruguai tem uma parte Que só vai Na verdade o Uruguai Só vai começar Em 2023 A Argentina também Em 2024 Em 2024 O Chile já tem cobertura Paraguai só em 2024 Em 2023 Bolívia 2024 Peru 2023 No primeiro Teóricamente No primeiro quadrimestre É No primeiro quadrimestre Equador também No primeiro quadrimestre De 2023 E Colômbia também Ou seja Quem vai começar A viajar agora Tem pedacinho da Colômbia Que tem cobertura Quem vai começar A viajar agora Faz muito sentido Investir Porque o valor Realmente assim Você vai usar Por muito tempo Vai diluir Esse valor Por muito tempo O problema É que a gente Só vai ter cobertura Agora no México Estados Unidos E Canadá Isso E nos Estados Unidos Tem uma grande parte Que também ainda Não tem cobertura Que vai Em 2023 Vai ter cobertura Uma parte na Califórnia E uma parte Texas Até um pouco antes De Nova York E de Nova York Para cima Também tem cobertura É Eu acho que tem Uma lista de espera Na verdade Para entrar como Como cliente Sabe Pode ser Enfim Mas assim O mapa deles Eu vou colocar Mas nessas regiões Que tem cobertura A gente consegue Ter uma boa cobertura De 4G também Então Caso a gente veja Que por exemplo Mesmo nos Estados Unidos Está muito complicado Aí sim Acho que é uma ótima opção A gente Ou até México Dependendo É uma opção Viável A gente tem que analisar Agora A questão é que A gente sabe que México e Estados Unidos Regiões do México Não estou falando de tudo Regiões dos Estados Unidos A gente não pode generalizar Mas É muito fácil A gente conseguir Boas internets Sim Públicas Boas internets Em cafés Em restaurantes E tal Principalmente porque Agora a gente está viajando Por cidades muito pequenas Que quase não tem infraestrutura Que quase não tem Estrutura de nada Assim Os mercados São só mini mercados E tal Então É isso que eu quero falar Assim Que a gente precisa entender E contextualizar Muitas pessoas comparam A gente está bem na frente Da maioria dos outros viajantes E aí as pessoas mandam mensagem Ah mas por que vocês não conseguem Fazer tal coisa Se fulano está fazendo tal coisa Mas o fulano está fazendo tal coisa Lá na Argentina A gente está Na Costa Rica Então não dá para comprar Orçamento por exemplo A pessoa diz que gasta Dois mil reais na Argentina Essa pessoa não vai conseguir viver Com a mesma qualidade Com dois mil reais na Costa Rica Entendeu É isso que eu quero dizer Que a gente precisa entender Que os lugares são diferentes Então as situações também mudam Ou seja Se a gente não tem Cobertura da Starlink Não adianta ter A antena da Starlink Porque não vai resolver Não vai funcionar Mas a gente assim Eu realmente acho Para quem está começando a viajar agora Faz muito sentido Investir E eu acho que vai ajudar muito A galera Principalmente a galera Que cria conteúdo Acho que vai ser uma mão Na roda assim Gigantesca Porque Esse casal Que a Fábio falou Que está viajando E utilizando No Brasil Eles É Van Brasa o nome Se vocês quiserem Acompanhar eles Brasa no mundo Ah desculpa Brasa no mundo A Fábio vai deixar ali O arroba deles E Eles têm Feito os testes E tem dado Acho que 100 MB De download E 25 MB De upload Que é Ótimo Sabe Mas Infelizmente a gente não pode Utilizar esse entrevista ainda Travou aqui Será que travou para todo mundo Ou travou só para mim Ai é um saco isso né É complicado É A internet A dificuldade que a gente tem É sempre a internet Não adianta Mas aí a gente Estava falando né Toda essa região aqui Da América Central Também vai começar A cobertura em 2023 Então Vale a pena investir Ah mas por que que vocês A gente vai ficar um ano Viajando Por que que a gente Não investe mesmo assim Não vai dar um ano Na verdade né Até novembro Mais ou menos Em dezembro A gente já está no Brasil Já vai estar no Brasil Porque a gente A gente tem que vender Essa antena depois Porque como a gente Já falou aqui algumas vezes Nosso projeto para 2024 É voltar para a Ásia Voltar a viajar de mochila Então Vocês entendem assim Que a gente tem Muitas coisas Que tem que ponderar É Mas como a gente falou assim Para quem está começando agora Vale muito a pena investir Porque aos poucos Vai ter mais cobertura Então A estabilização A internet móvel No motorhome vai ficar ótimo É Eles tem inclusive Um plano próprio para isso né É Eles no começo Não liberavam No começo Se tu movia demais A antena Eles bloqueavam o sinal Só que eles viram Que isso era um mercado Cara O Ingo Musk É um cara muito inteligente Né E a equipe dele também Então eles viram Que isso era um mercado Muito grande Que eles poderiam abraçar E eles inclusive Começaram a vender Starlink Como uma opção Específica Para motorhomes Então eles tem Um suporte específico Para adaptar Em teto de motorhome Enfim Que daí dobra Então é uma ótima opção sim Mas Sempre que vocês forem Cogitar Esse tipo de opção Verifiquem Nas fontes principalmente No site da Starlink Vai ter sempre as informações lá De qual a cobertura Para ver se por onde você vai passar Vai ter a cobertura ou não Entendeu? Deixa eu ver A Maíra As pessoas falam Faz de qualquer jeito Estar tranquilo Faz de qualquer jeito Confirmos dessa forma mesmo Faz de qualquer possibilidade Se faz live É bom saber como vocês estão Beleza Faz de qualquer forma A áudio está ótima A live é ótima Fazer dar mais ênfase Ao projeto Isso aí A gente vira Transformar em podcast Porque a gente fala tanto Fala muito Olha Os áudios que a gente manda Lá no apoia-se A gente fala que é podcast É sempre o podcast Leor e Fábio Deixa eu voltar aqui agora Então Nas mensagens Feliz ano novo Antônio Mandou Feliz ano novo Para você também Boa noite Bruna Fábio é advogado Casal do Vibe de Dois Também get outside Enfim Muita gente Desistindo do trabalho Advocatício É uma profissão chata É uma profissão burocrática Mas Eu acho que é muito O perfil das pessoas Tem algumas pessoas Que saem Porque não se identificam Com a profissão É o meu caso Existem muitas coisas Da advocacia Que fazem sentido Para mim Estão alinhadas Com os meus valores Com o que eu acredito Mas tem muitas coisas Que não E Uma coisa assim Que para mim Por exemplo Pesou muito É que o meu lado criativo Sempre foi muito forte Eu sempre fui muito Do criativo E eu estava sentindo Muita falta disso Na advocacia Tanto que eu usava Dentro do possível Eu sempre procurava Soluções alternativas Que outras pessoas Não pensavam Eu nunca esqueço De uma ação Que eu consegui O meu antigo chefe Levou para estudo Com uma advogada E ela falou para ele Que não tinha o que fazer Que não tinha como Ajuizar a ação Porque não tinha como ganhar E quando ela saiu Do escritório Eu peguei todo o trabalho Dela para revisar E para dar andamento Eu assumi uma parte Do trabalho dela E aí eu refiz Essa pesquisa E eu refiz As análises E eu percebi Que existia sim Uma forma bem alternativa Bem fora da caixa Que só uma pessoa doida Que nem eu Ia pensar E a gente conseguiu ganhar Então assim Eu sempre fui muito De pensar Do lado criativo E eu sentia muita falta Disso na advocacia Porque é um trabalho repetitivo É um trabalho maçante É um trabalho desgastante É um trabalho que mexia É ingrato De certas formas Isso, é ingrato Mexia com o meu emocional Então assim Não era uma coisa Que me fazia feliz Me satisfazia Tem pessoas Que eram super felizes Trabalhando com isso Você falou ali Do Get Outside Eles não desistiram Da carreira Por causa De um desgosto Ou porque Não estavam se achando ali Mas porque eles Resolveram fazer Um outro projeto Uma outra vez O Léo é engenheiro Nós conhecemos Vários engenheiros Que também deixaram a opção A gente conhece Muita gente na estrada Que tem De áreas diferentes Da engenharia E mais Vários Que deixaram Pra viver Uma vida diferente Assim como O Irmundo Léo Por exemplo É uma pessoa Super realizada Na engenharia Então assim É muito do perfil pessoal Sabe? E a gente acredita muito E a gente defende muito Que você Consiga olhar Pro que você realmente quer Pro que você realmente acredita Pro que você realmente quer Viver E não seguir Aqueles padrões Que todo mundo Precisa seguir Tem que fazer faculdade Tem que Trabalhar Num determinado lugar Por muitos anos Tem que Casar Tem que ter filho Tem que Tem que Tem que A gente já falou isso Em algumas vezes E Quem está chegando agora Talvez não viu Quem assistiu O nosso vídeo Sobre por que a gente Começou a viajar Já sabe disso E a gente sempre fala Assim Não é pra todo mundo Largar tudo E viver viajando Não é pra qualquer um É que nem a Fafa falou Assim O meu irmão Ele é muito realizado E a gente conversa muito Assim E ele já falou A gente conversa sobre isso Particularmente E ele já falou abertamente Assim Que ele jamais Ele admira muito O que a gente faz E o que a gente escolheu viver Apoia Mas ele falou assim Cara Eu jamais Fiquei isso Não é meu perfil E tudo certo Mas isso porque Ele é realizado Na maneira que ele escolheu E a gente Escolheu viver De um jeito diferente E a nossa A nossa bandeira Vai ser sempre essa Que você vive O que você realmente quer viver E não os outros Impõem pra você Os outros Pode ser família Pode ser sociedade Pode ser um cônjuge Pode ser Sabe Se faz sentido pra você Continuar trabalhando Na mesma área Que você se formou Que você gosta daquilo Você se satisfaz Ótimo Sabe Agora Se você não tá feliz E você quer viver De um jeito diferente Não necessariamente Viver de ano Mas mudar de carreira Sabe Ir pra uma outra A área Vai atrás disso Essa vai ser sempre A nossa bandeira É Diga gente Eu falo demais A gente faz Podcast A gente faz podcast É mais alguma coisa Alguém falou aqui Que a Da Karina Karina do Rossi Também é advogada Aquela Mostra vibe de doido Mas padrão Pra os advogados Pra vagarem tudo Viajar Então é isso que eu tô falando Gente Não é só advogado A gente encontra Muita gente Das áreas de tecnologia Muita gente Da área de tecnologia É É que coincidentemente Essas pessoas Que acabaram sendo conhecidas São pessoas Dessa área Mas eu acho que Os dois são os dois Alisson falou que sim Os dois são advogados É que eu acho que Assim O que que Por que que essas pessoas Acabam indo É E empreendendo Né E aí Acabam aparecendo mais Né Que é o caso Dessas galeras Que vocês estão falando Né De pessoal que tem canal No Youtube Enfim Porque saem de Advogado Normalmente Por mais que você trabalhe Num escritório Você De certa forma É um empreendedor individual Assim Muitas vezes Né Que tá trabalhando Num escritório Como associado Enfim Engenheiro Da mesma forma Muitas vezes Tá trabalhando Fazendo projetos Então Tu já tá acostumado De certa forma A empreender E aí acho que Acaba sendo natural Né Tu criar um negócio Seja no Youtube Seja no Instagram Seja E aí eu acho que Por isso Que essa galera Acaba aparecendo Um pouco mais Sabe Mas Tem gente De todas as áreas A gente encontra Cara Galera que faz tudo Desde gente Que trabalha Fazendo Arte Sabe Artesanato Até sei lá Às vezes O médico Que decidiu Largar tudo Entendeu E tá viajando Também Enfim Cara Encontro de tudo É Computação Também é bem comum Trabalho depende de comunicação É bem isso Tem muitas áreas Que as pessoas Estão acostumadas A todo o processo De captar cliente De ser responsável Com a própria demanda De ter prazo Para complicar Que aí consegue Transformar isso Em empreender Ou até trabalhar De forma remota Com mais facilidade E aí isso Facilita também A transição Toda a live Eu esqueço Que eu tenho que dar Hoje eu vou te dar Uma chance Porque a gente Tá aqui numa posição Meio diferente Quem acompanha aqui Já sabe Que dia de fronteira Nossa cama Fica montada A gente ficou com preguiça De montar a cama Para a live Montar a mesa E depois montar De novo para dormir Então Posição diferente hoje Ai ai O Elio falou Que a gente vai ter Dificuldade no interior Do Canadá Que foi o que aconteceu Com o Vivendo no mundo afora Vamos descobrir A de internet É Mas aí a gente Mas a gente não vai A princípio Depende Depende do que Tu tá falando De interior Mas A gente não vai conseguir Cruzar o Canadá Mas a gente vai andar Pelo interior Para chegar no Alasca Então Eu não sei onde é Que é o interior Que ele tá falando Se é por exemplo No interior do país No meio do país Ou se é por exemplo No caminho para o Alasca No caminho para o Alasca Já é difícil de internet Mas como eu falei A gente mudou um pouco A nossa forma de trabalhar Para esse ano Fazendo os projetos De um jeito um pouco diferente Para não ter Tanto esse problema Da internet De procurar com antecedência Um lugar Para fazer as lives Um lugar para subir os vídeos O Roberto mandou Um super chat aqui E ele falou Que ele está montando Uma for home A cidade Está fazendo certo E a parte elétrica Está matando Quando vai lançar O curso Construir a Céu No grupo do Zap Zap O Roberto é nosso membro Do Apoia-se A gente falou Ontem na live Do Instagram A gente vai abrir as vagas Semana que vem Semana que vem Abrimos as vagas São vagas limitadas Como as outras E vai ser provavelmente A última memoria O último turno Então já se Dá para se inscrever No e-mail Para vocês receberem Em primeira mão Mas dentro do Apoia-se A gente manda Com antecipação A hora que a gente For abrir as vagas Para as outras pessoas Antes disso A gente manda Lá no Apoia-se Com um desconto especial O maior desconto Que a gente tem Vai estar dentro do Apoia-se Vários membros do YouTube E depois Quem está no e-mail Recebe também Um bom desconto Mas a preferência Vai ser sempre De quem está Nos apoiando Constantemente E Roberto Você tem aí Vantagem De você poder Mandar as suas perguntas A gente não vai fazer A consultoria Consultoria Não vai fazer cálculos Essas coisas assim Mas as coisas simples Do dia a dia Você como membro Do nosso Apoia-se Vai poder tirar dúvida Você pode ir mandando As dúvidas lá E está tudo certo Vamos ajudando Conforme a gente pode Isso aí Mas Quem mais tiver interesse Em entrar na turma Da mentoria Fiquem ligados Que logo Abrem as vagas E que vai ser a última Isso O Fábio mandou um superchat Muito obrigada Obrigado Fábio Ele não mandou perguntas Então se quiser mandar A pergunta depois Mas obrigado A gente agradece muito Deixa eu ver Deixa eu ver A Fernanda perguntou se a gente consegue Assistência para Iveco Com facilidade Depende Depende Até a hora Mas a gente A pronta entrega A gente vai ter que esperar Existe Existe porque todo mundo Que viaja de carro Pode ter problemas Independente de ano Marca Enfim Pode dar problema No carro Mas A gente tem bastante confiança Assim Então No veículo Então A gente não se estressa Tanto com isso Sabe Agora O veículo mais fácil De conseguir peça Em qualquer lugar Sem sombra Dúvidas A Mercedes Nesse vai achar Em boa parte Da América Só que tem que estar Esperto Porque Às vezes O modelo Que você tem Não se encaixa Com as peças Que são vendidas Naquele país Às vezes O motor De um país Não é exatamente O mesmo Do que o outro Teve um casal Canadense Que a gente Até já falou Aqui algumas vezes Que é o Eamon e a Beck Que são os principais Canais do One Life Do mundo Eles estavam viajando Quando eles nem Eram tão conhecidos Assim É no começo da viagem Eles saíram do Canadá Que os vários Estados Unidos Entraram no México Logo que eles entraram No México O carro deles Quebrou O motor fundiu E eles precisavam De um motor novo Eles foram na Mercedes No México Mas o que acontece O carro que é vendido No México É diferente Do carro que é vendido No Canadá Eles precisaram Trazer Dos Estados Unidos O motor Para fazer a substituição E custou Um valor absurdo Assim Então Pode ser o melhor carro Do mundo Pode ser um carro zero Né O Elf e a Karina O 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 Como a gente vai conseguir lidar com isso Se não tem a marca nos lugares Onde a gente vai passar Mas aqui na Costa Rica foi bom a gente fazer as revisões E trocar tudo aqui Porque realmente tinha Existe um mercado muito bom da Iveco aqui E tem uma mecânica Onde a gente foi uma mecânica muito bem conceituada E que tem Um pessoal incrível O dono é muito gente boa Eu tive a oportunidade de conhecer o dono Então assim A gente conseguiu se sentir bem seguro Para fazer serviços É caro, obviamente A gente está num país que é mais caro E está mexendo com peça de vínculo Que já é uma coisa cara Mas acho que De uma forma geral É assim Sempre sair com o carro O mais inteiro E realizado possível E estar preparado para quando acontecerem as coisas Porque vai acontecer Eventualmente Se é uma coisa simples ou grave A chance de acontecer algo É muito grande O Alisson falou que lá no O pessoal do WhatsApp Para os membros Tem o Zoom também Então é outra coisa Que a gente vai marcar Ao longo desse mês Vai ter mais uma chamada no Zoom Que aí a gente fica só batendo papo Tipo uma roda de amigos Assim Mas também Para tirar essas dúvidas Que nem o Rodrigo falou ali Ou o Roberto falou da questão da elétrica Já estou trocando todos os nomes Hoje Eu comecei falando da Costa Rica Quando era Nicaragua O Glauber Coitado também Roberto Rodrigo Eu estou Tá boa a coisa Ai ai Isso é Isso é Que é Isso é consequência De comer comida industrializada Comer o que mudou Bateu Bateu no estômago Já subiu para o cérebro E complicou as coisas Viu um casal no Canadá Chegando ao Alasca Achei muito chato Estradas desertas Vocês curtiram lugares Estradas desertas? Cara As vistas Assim Tem estrada deserta Que é muito bonita Sabe Pode parecer que não Quando tu olha o vídeo ali Mas Tu dirigir Sabe Tem muitas estradas Assim na Argentina No Peru O norte do Peru Tem muitas estradas Assim O norte do Chile A própria Bolívia Tem muitas partes Na Bolívia Que é uma vegetação Bem baixinha Assim Então tu anda Às vezes Vários quilômetros Assim Numas retas Sabe Sem nada Mas é muito bonito Viajar Vendo essa paisagem Então Mas eu Por exemplo Eu me canso dessas Por mim Começa a ficar Muito repetitivo Ai eu durmo Mas eu gosto Eu gosto As pessoas Põe o seu nome Dirige E tal É por isso Porque lá eu gosto Dessas coisas Gosto de ficar olhando As paisagens Eu gosto de dirigir Eu não gosto E eu tenho sono E eu enjoo Dependendo da estrada Então Funciona bem assim Entendeu O Fábio perguntou se a gente está treinando em inglês What? A gente é É fluente em inglês E hoje De tantos elogios que a gente recebe Eu acho que somos fluentes em espanhol também A gente consegue se comunicar muito bem Pelo conceito do que é ser fluente em uma língua Nós somos fluentes em inglês e espanhol Não é que a gente É engraçado assim A gente tem sido muito elogiado Pelos locais por onde a gente passa Sabe? Os locais que eu digo As pessoas Dos países, né? Então o pessoal normalmente Elogia o nosso espanhol Não imagina que a gente é brasileiro Acham às vezes que é Argentino Chileno Então fica naquela região ali Do sul Da América Mas A gente é fluente em inglês O que ajuda muito, tá? E não é nem tanto Em ajudar De facilitar as coisas Porque realmente facilita Mas por ter muitas oportunidades A gente consegue conhecer muita gente Ler bacana, assim Trocar muita ideia A gente consegue expandir muito mais os horizontes Conteúdo, por exemplo A gente assiste muito conteúdo em inglês Mais em inglês, na verdade Do que tem em português Então facilita muito Ter essa segunda língua Eu defendo muito Que se a pessoa pensa em viajar Ela precisa começar a estudar inglês Essa é a primeira coisa Assim Eu sou adolescente E o sonho da minha vida É quando eu fizer 30 anos Fazer uma viagem dessa Então comece a estudar inglês Ah, eu penso em um dia fazer isso Mas está muito longe Porque eu não tenho dinheiro Porque eu não sei o que eu faria Eu não sei como eu faria Eu não sei como trabalhar pela internet ainda Eu só estou com o sonho Comece a estudar inglês Essa sempre é Assim, pra mim Planejamento financeiro E estudar inglês São as duas primeiras coisas Que a pessoa tem que fazer E... Pode falar Não, pra ter uma noção Assim, de como é legal Sabe Hoje, por exemplo Eu estava na fila Pra fazer documentação A saída do veículo da Costa Rica E tinha um casal Na minha frente do Canadá E aí eles estavam tendo Muita dificuldade Porque eles não falavam Muito espanhol E o cara da aduana Não falava E o segurança Não falava inglês Então eles estavam se batendo E aí eu me entrometi Eu falei assim Ah, preciso de ajuda Tal, posso ajudar E tal E aí traduzi Conversei e tal Expliquei Que eles precisavam saber Que puderam dar continuidade E depois disso Chegou uma americana Que estava viajando Sozinha de motorhome E aí a gente começou A conversar também Trocou bastante ideia E ela falou Onde é que ela ia Pra onde é que ela estava indo O que ela ia fazer Depois a gente encontrou De novo ela na fila Aí ela contou mais um pouco Mas é legal Porque assim A gente tem a oportunidade De conhecer pessoas diferentes Então isso eu acho Que é muito legal É, e encontrar informações Que muitas vezes Não estão disponíveis Em português Apesar de que hoje Você tem ali Por exemplo A tradução do Google Funciona muito bem A tradução do Google Chrome Do Safari Mas tem muitas coisas Que você só encontra A informação em inglês Ou você só encontra Em espanhol Né, passando nos países Aqui da América Latina Então ajuda A ter o conhecimento Da língua E também Pra se locomover Nos lugares É fundamental Faz muita diferença Eu estou com o meu inglês Enferrujado Na pronúncia Preciso Praticar Mas logo a gente chega Nos Estados Unidos E aí também já vira A chavinha, né A gente para de falar espanhol E começa a falar inglês Deja escrita também O Alisson falou Para não esquecerem do like Porque ajuda muito a gente Pessoal Não esqueçam do like É, deem like aí Compartilhem Mande para alguém Que vocês acham Que vai gostar Do nosso conteúdo E aí quem sabe Essa pessoa Comece a acompanhar a gente também Da mim pode resolver O enjoo Também tenho Se não estiver dirigindo Eu tenho o Dramin Eu sempre tenho o Dramin Eu deixo lá na frente já Eu tenho uma bolsinha Que eu deixo em cima Do parasol Com algumas coisas básicas Que a gente pode precisar Na estrada E uma dessas coisas É o Dramin Que eu geralmente preciso Quando é uma estrada Muito curva e tal Essencial O Lucas Loga Tem indicado sempre É isso aí galera Indiquem para outras pessoas Nos ajuda muito O Antônio falou Casal me desculpa Vou ter que dormir Lá tanto às quatro da manhã Trabalho com transporte Para buscar clientes No aeroporto Caramba Boa noite Meu Deus Boa noite E bom trabalho amanhã Amanhã não Mas daqui a pouco Daqui a pouco José mandou o Superchat Deus abençoe Que eu seja guardado Todo caminho Parabéns Seus vídeos são muito bons Muito obrigada Muito obrigado mesmo A gente sempre fala O Superchat Ele é uma ferramenta Também para o YouTube Entender a relevância Do que a gente está fazendo Do nosso conteúdo Então a gente agradece Pelo carinho E pelo reconhecimento Léo Tamasso Corte de cabelo Gilson falou Muito obrigado Vou avisar Para o cara De La Fortuna Estava precisando Muita gente Elogiando meu cabelo Acho que eu estava Realmente complicado A situação Estava precisado Esses tempos Eu nem lembro Onde é que foi O Léo tinha cortado Cabelo Mas o que acontece O corte que eles fazem Aqui é o corte argentino Quem assistiu o vídeo Já é o calafate Do corte de cabelo Dele Está sabendo Mas em vários lugares Eles fazem esse corte argentino Que é bem mais baixo Aqui E bem mais alto Em cima E o cabelo dele Só quem viu Essa cena Foi o pessoal Lá da Pó Essas coisas Aleatórias A gente só mostra Se vocês fossem Trocar de vô Pegariam uma Iveco Novamente Ou trocariam de marca Não sei Se me dissesse Assim Está aqui o dinheiro Compra a van Que você quiser Eu provavelmente Pegaria uma Sprinter Porque eu acho Ela mais bonita Mas Eu acho a Iveco nova Mais bonita Que a Sprinter A Fabio gosta mais Da Iveco A Iveco nova É muito bonita Assim Pô Tinha uma montada Tinha um motorhome Lá na oficina Que a gente estava Que era um motorhome Bem grande Que foi montado Em cima de um chassi Não precisa se preocupar Está tudo certo Mas não está nos planos Não está nos planos O motorista Andou meio relapso Deixando o combustível Baixar muito Mas a gente procura Sempre estar com o carro Abastecido Exatamente Para não ter problema E a gente também Carrega dois galões De combustível Quando a gente saiu Para a Bolívia A gente mandou O seu irmão Mandou uma mensagem Ali Será que ele ouviu Falando dele? Quando a gente saiu Para a Bolívia A gente comprou Quatro galões De quantos litros? Vinte? Pode falar? De vinte Foi quatro de vinte Ah meu Deus SOS SOS As coisas que acontecem É a vida real Né minha gente? A gente não fala Para vocês Porque a gente não maquia A gente se maquia Mas não maquia as coisas Entendeu? É a vida real Espera aí galera Só um pouquinho E O que eu estava falando? A gente carrega Carrega quatro combustíveis Então nós temos Dois galões ainda Dois a gente acabou Se desfazendo Porque era muita coisa E na verdade Eles até Deformaram Por que eles deformaram? Pela altitude E aí a gente Acabou desfazendo E ficamos só com dois Na verdade a gente tem três Três Só que dois estão abastecidos Enfim A gente sempre tem galões Como se viu adicional Porque Se acontece alguma coisa De demorar muito Para ter posto Alguma coisa assim A gente fica mais tranquilo O Helder falou que O Helder falou que é o primeiro Superchat dele Em homenagem ao Lula Fiquei impressionado Com o talento do engenheiro O Helder disse que faz móveis Reveste a van E como advogado Muito cuidado O planejamento Muito obrigada Valeu Obrigado mesmo É O talento do engenheiro Ele disse que faz móveis Realmente não é algo comum Foi surpreendente Até eu me impedir Para falar bem a verdade Como é que ficou O Lucas falou Baby Vale Lucas Não O Alisson também Não Vocês Vocês têm obrigação Entendeu Os nossos amigos do Apoia Têm obrigação De ficar do nosso lado Não queremos agora Não Não chame esse tipo de coisa As nossas amigas Já falaram muito sobre isso A gente saiu do Atacama Com duas grávidas lá Então não Ai ai Dá para esperar Vamos ver Dá para aprender Castelhano na estrada Dá Super Se você for uma pessoa Que está aberta a aprender O que a gente viu De muitos brasileiros viajantes É que as pessoas Se fecham em grupos de brasileiros E na hora de conversar Com as pessoas locais Conversam um pouco E falam um portunhol Não se esforçam Para prestar atenção no idioma E conversar em espanhol Então acabam não aprendendo muito A gente conhece pessoas Que ficaram viajando Seis meses Quase um ano Por países Que falavam espanhol A gente Chile e Chile principalmente E que não conseguiam Falar duas frases Entendeu Porque a pessoa não se abria Para tentar se comunicar Então para aprender na estrada Você tem que estar muito aberto Para se comunicar Tanto que Eu estudei um pouco mais de espanhol Sempre gostei da língua Sempre ouvi música Filme, série, novela Em espanhol E isso facilitava muito Para mim Eu tinha um conhecimento Maior de espanhol Do que o Léo Só que o Léo Ele é uma pessoa Mais expansiva E é mais extrovertido Então ele conversa Com mais pessoas Ele está sempre conversando Com pessoas locais E com isso Ele acabou desenvolvendo O espanhol Principalmente o espanhol Falado muito melhor Do que o meu Eu ainda tenho mais vocabulário E ainda tenho mais gramática Tanto que muitas vezes Eu escuto ele falando alguma coisa Que ele falou errado Que ele troca a palavra Ou que fala a palavra Meio aportuguesada Mas Ele se comunica Muito melhor do que eu Porque eu na hora de falar Acabo Às vezes A pronúncia Às vezes Por falta de estar praticando mesmo Que é a mesma coisa Que eu falei do inglês Como a gente não está falando Falando em inglês A parte da pronúncia Fica um pouquinho prejudicada Bem, isso aí O Léo parece que ele viu isso, Alisson Sim, já anotei Não, a gente está bem Por vocês A gente está bem alinhado Em relação a isso É mais pra frente mesmo Se a gente tem outros planos Outros projetos ainda Que a gente quer Finalizar sem ter filhos Uma coisa de cada vez A gente tem dois sobrinhos pequenos A gente tem que aproveitar É, tem que aproveitar eles ainda É Quando irão pro interior de São Paulo O Rogério perguntou Ah, vai demorar Vai demorar, cara Não sei quando Mas vai demorar Vai demorar muito Podia ser possível deixar mais de um like Vocês são incríveis Muito obrigada Valeu A Marta perguntou O que aconteceu Que a gente não postou mais vídeos Marta A gente Mostrou a programação Lá na comunidade Que a gente ia parar De postar vídeos Na última semana de dezembro Na primeira semana de janeiro E foi isso que a gente fez Na capa lá do nosso canal Quando você entra no nosso canal Tá lá o aviso também A gente precisava de um tempo Pra organizar algumas coisas E ainda bem que a gente fez isso Porque A nossa pausa Que era pra ser Pra organizar E pra fazer o planejamento De 2023 Acabaram acontecendo algumas coisas Que tomaram também muito o nosso tempo Como, por exemplo O meu acidente Quem acompanha a gente no Instagram Sabe Que eu tive um pequeno acidente Quando a gente foi fazer um passeio E gravar um vídeo Em La Fortuna E aí acabou atrapalhando Os nossos planos A gente ficou dois, três dias Sem fazer nada Por causa disso Então, assim As coisas vão acontecendo Então, ainda bem que a gente Depois você vê a história do para-brisa Então A gente precisou dessa pausa E foi a melhor coisa Que a gente fez Mas agora voltamos Domingo já tem vídeo novo Como vocês estão? Nós estamos bem Tudo certo Boa noite aí, o Tom A Bruna perguntou Como foi pensado Que é necessário Para compor a cozinha Equipamentos e utensílios Como é que foi, Fabio? Uma coisa que a gente queria Era um forno Isso foi uma coisa Que nós dois queríamos Assim, não Tem que ter um forno Isso foi uma coisa E o restante Foi meio que Vendo o que a gente precisava Meio que Para cozinhar O que a gente gosta de fazer E tal Comprando ao longo da viagem Também É, na verdade Assim, eu Gostei De cuidar da cozinha Então Eu já sabia O que que eu ia usar O que que eu precisava Os nossos hábitos De consumo Que daí a gente consegue Dependir o que que precisa O que que vai usar Mais no dia a dia Uma coisa, por exemplo Que muitas pessoas não têm Que pra gente é fundamental Tanto que a gente tem Três em tamanhos diferentes São bols grandes De inox Pra poder fazer As saladas Pra poder fazer as misturas Para deixar Fazer remolhos Do grão de bico Essas coisas assim Que são muito específicas Que a gente faz bastante Então A gente sabia Que a gente precisava Um mixer Que é multifunções Que aí a gente consegue Fazer várias coisas Que faria com uma batedeira Que faria com um liquidificador A gente faz tudo no mixer Então ele resolve Várias receitas Em um utensílio pequeno A gente foi olhando Assim O que que a gente mais Usava Mais sentia falta Quando estava viajando De mochila E foi fazendo dessa forma E eu acho que é muito particular Assim Uma pessoa como eu Vai sentir falta Vai querer ter mais utensílios Vai sentir falta De mais coisas Do que uma pessoa Que quase não gosta Quase não cozinha Ou não gosta de cozinhar E aí faz o que tem Com o que dá Entendeu? Então é muito particular Mas uma das coisas Que a gente estava fazendo A gente estava roteirizando O vídeo do tour da cozinha Porque a gente comentou Que esse ano A gente vai fazer Tudo que a gente está devendo De motorhome Vem esse ano Porque não dá mais Para adiar Mas o tour do motorhome Além do tour do motorhome A gente vai fazer O tour da cozinha Mostrando tudo Que a gente tem Que é uma coisa Que pedem bastante Tem bastante dúvida E a gente vai Dentro do ebook De receitas Que a gente está desenvolvendo Também a gente vai fazer A lista de utensílios Para que serve cada coisa E tal Mas para mim Eu acho que a gente repete Muito as mesmas coisas É pensar no que você faz É personalização Não adianta repetir O que eu tenho aqui Porque pode ser Que seja muita coisa Para você Ou que você seja um chefe E sinta falta De coisas específicas É que tem coisa Que é muito específica Tipo assim Por exemplo Eu tenho uma coisa É bem besta Mas tem uma coisa Que eu gosto Que é uma espátula Da Tramontina Aquela espátula de plástico Para virar ovo Para virar ovo Eu gosto de fazer ovo Com aquela espátula Era a espátula Que eu usava É uma espátula barata Que tem da Tramontina E eu usava muito Ela em casa Gostava Então essa a gente comprou Essa especificamente Entendeu Então tem umas coisas Que é assim Às vezes é do gosto O Júlio chegou Olá chicos Hi guys Agora seu irmão chegou aqui Os que estão ansiosos Pelo México Muitas carnitas Muitas farritas Tacos Burritos Tequilas Tequilas O Alisson Proton Inclusive O que você está bebendo hoje? Eu estou bebendo Cara A gente assumiu aqui Os drinks Com ginger ale Na Costa Rica Porque é uma bebida Com um preço ok E que dá para a gente Fazer drinks gostosos Com ela Então Aqui a gente está tomando Como é o nome desse drink É um drink Que ela fez Nas misturas É um É uma variação De um tilcano É De um tilcano peruano Só que ao invés de usar O O pisco A gente está usando Eu ia falar Não Gente Meu Deus do céu A gente está usando o bacardi Não Ao invés de não dar o pisco A gente está usando o bacardi E aí a gente coloca limão Tem uma rodada de laranja Tem angostura Isso Limão espremido A laranja é só decorativa Para ir soltando o sabor Ao longo do drink Gelo Ginger ale O rum E angostura Bem bom Esses dias atrás Eu fiz com whisky Também Com bourbon E ficou bem gostoso Também O mesmo drink Só que ao invés de usar Daí Bacardi Eu fiz whisky É só Só na nossa live Que a gente passa De receita de drink Para a internet Ai, ai, ai Ai, gente Você falou que foi atracada Pelo bicho exótico Da corda Sim Meu Deus, gente Meu Deus Olha Acontece A gente A gente estava gravando vídeo A gente foi fazendo Passeio de aventura Em La Fortuna A gente estava gravando vídeo Então no vídeo Vocês vão poder ver melhor Tudo que aconteceu Mas olha Foi um perrenguinho É O forno do Venax É bom? Não O forno comum Tipo assim O forno e fogão Não é muito bom Mas É o que a gente tem De opção Entendeu? Eu Para ser bem sincero Eu acho que a Venax Está perdendo Uma oportunidade De mercado Absurda Mas eles já perderam Tanto que outras marcas Já começaram a fazer Fornos a gás Começaram a fazer Fogão assim De bancada Isso tem Mas começaram a trabalhar Mais essa área A Daco Tem fogão Que o Bud Life Utilizou Que é um fogão Como esse da Venax Só que ele é um pouquinho maior E os fogões da Daco Eles são um pouco mais potentes Também São bons fogões Eu realmente acho Lembrei do que a galera Fala da Daco Está quinta série Quem sabe Eu não vou falar Porque né É Family friendly Porque o nosso conteúdo É family friendly É quinta série Mas quem pescou Pescou Mas a Daco Já é uma marca Mais tradicional E eles estão fazendo Um modelo Que funciona Dentro do motorhome A Venax Perdeu muito Eles tinham A frente do mercado Eles não souberam Aproveitar Na minha opinião Porque eles poderiam Ter investido mais Nesse mercado De motorhome Eles poderiam ter É Inputado as pessoas Porque um dos maiores Problemas É que as bocas Do fogão São muito pequenas A bancada do fogão E eles podiam ter Mudado É uma coisa Extremamente simples Ter mudado O tamanho da boca A vazão do gás Para ter uma boca Um pouco mais forte Como geralmente Tem nesse tipo de fogão E o forno Também é muito fraco Além de que a porta Faz muito barulho E tal Então assim Eles perderam Realmente assim O mercado E eles demoraram Muito para mudar A frente Tanto que a gente Personalizou O nosso puxador Porque Era o puxador assassino Mas assim Ele é ok Hoje eu não colocaria De novo Tá aí uma coisa Pergunta o que a gente Mudaria Não tinha Quando a gente montou Não tinha outra opção Assim razoável Sabe que tivesse Um tamanho ok E tal O Josias Mandou um super chat Muito obrigada Josias Estamos nessa viagem Com vocês Boa sorte na nova etapa Valeu Obrigada Agradece muito É Daqui para frente Vai ter muita coisa Vai ser uma loucura Porque A gente vai ter aqui Todos os países Da América Central Que As pessoas Estão muito curiosas E mandam mensagens Sobre Inclusive Se vocês quiserem Alguma coisa específica Falem para a gente Desses países Que nós temos Até chegar no México E México, Estados Unidos E Canadá também Acho que vai ser Uma fase muito legal Vai Já foi Já está sendo Interessante A gente chegou aqui A gente já foi A gente foi do lado De um outro motorhome Acho que é de um francês Ou canadense Não sei E a gente foi abordado Por uma família Aqui da Nicarágua Com um menino Que era a mãe E o filho Que o filho Adora motorhome Só que ele nunca Entrou em um E aí A gente convidou Para ela entrar Então com ele Ele tirou foto Aqui dentro Tirou foto com a gente Mas foram super queridos Sabe Então Acho que vai ser Uma época Uma parte bem interessante Da viagem A Adri falou Que ela chegou atrasada Mas chegou Bem-vinda Seja bem-vinda A Adri falou Que o minimalismo Combina com a vida No motorhome Com certeza Combina Cara Ter coisa demais No motorhome É complicado Atrapalha A gente quando foi Para o Brasil Levou várias coisas Acabou trazendo outras Porque a gente trouxe Coisas para o motorhome Trouxe filtro d'água Refiltro Peças de reposição Peças de reposição Trouxe comida Inclusive Que ele está vindo Do Brasil Para a gente Já falei Só o que eu quero É farinha Cara Acho que meia mala De farinha De mandioca Farinha de mandioca É um negócio Assim que eu estou Desejando absurdamente Para fazer uma boa farofa Mas tem que ser tapas Não somos patrocinados Tapos Patrocina a gente Porque a gente ama vocês Mas tem que ser tapas Não, mas se for uma boa farinha Pode ser qualquer uma É, mas não tem Para bater tapas Não tem Mas eu prefiro Ter uma farinha Seja ela Fá forte Do que seja Esse de uma massa Entendeu? É que Nosso filho está vindo Da região lá O outro A gente fez Seguro automotivo Internacional Quando nós Estávamos no Brasil A gente fez o seguro Com a Porto Seguro Com a extensão Mercosul E a gente tinha Cobertura Então em alguns países Quando a gente Deixou Quando a gente Passou a rota Ali Do Mercosul Aí a gente Interrompeu o seguro Porque não fazia Mais sentido Não tinha mais cobertura Mas Não existe um seguro Internacional Veicular Isso infelizmente Não tem A gente faz seguro Só Quando a gente Entra nos países É um seguro Obrigatório Tipo o DPVAT Que tem no Brasil Mas Tirando isso Não rola Não tem O que deu pra fazer Para o encontro Com a família Ser marcante A Vibe de 2 Fez muito sucesso Com o Solto Dia Tá São duas coisas Diferentes aí É O encontro com a família Vai ser sempre marcante Porque são momentos Que são muito A gente voltou A gente voltou para o Brasil Em abril No final de março Para chegar na primeira semana de abril Para o aniversário do meu sobrinho Para o aniversário de um ano dele E ninguém sabia Que a gente estava voltando Porque a gente resolveu De última hora Então foi muito emocionante Foi muito marcante A gente compartilhou aqui no YouTube Tem um vídeo A gente recebeu mensagens Muito legais Assim das pessoas falando Que se emocionaram juntos É Que sentiram-se acolhidos Na nossa família Isso foi muito legal É Então Isso é uma situação Aí quando você fala O WebD2 fez muito sucesso com isso Outro dia Daram muito E com isso Eles ampliaram muito O público deles Não é especificamente Porque Foi um encontro Com a família marcante E que daí outras pessoas A gente já fez isso E não acontece a mesma coisa Por quê? Porque eles já tem Um público muito amplo Então a chance De eles alcançarem Muitas pessoas É sempre muito grande Tá Então a questão não é Não é necessariamente isso Isso Tanto que outros vídeos deles Tem a mesma quantidade De visualizações Tem outros mais Até e tal É porque realmente É sempre um momento marcante É sempre um momento especial E quem acompanha Se sente abraçado Naquela situação E acaba assistindo Até o final E acaba compartilhando Com outras pessoas Se emocionando junto Né? Então É por isso Por falar em viagem De vocês No vídeo que fizeram Sobre o que rolou No ano Parecia que era Uma lembrança minha Obrigada Lucas É isso que a gente quis Trazer assim As pessoas que acompanham A gente O Lucas é membro Do nosso grupo Do Apoia-se É Quem acompanha a gente Fez comentário Muitas vezes Assim né Que relembrou os momentos Sentiu viajando junto Que não lembrava Que tinha sido Há tanto tempo E sentiu Que foi especial Reviver tudo aquilo Junto Então foi muito legal Foi trabalho Muito trabalho Mas valeu a pena Foi Foi trabalhoso Mas é Mas é É como essa questão Do Do vídeo ali né Que ele comentou Que o teu fez muito sucesso O vídeo do Vibe de 2 E tal Esse é um vídeo Que por exemplo A gente dedicou muito tempo É um vídeo Que a gente gostou muito Sabe Que eu acho Que faz um resumo Bem legal Desse ano É Que é um vídeo Que emociona Porque muitos desses encontros Que a Fábio comentou Eles estão lá Nesse vídeo também Né O canal em questão De Público De trazer público E views Enfim Ele não foi um vídeo Que foi bem Entende E muito pela época Então por isso Que a gente É Além né Da questão De precisar se organizar E tal Que a gente optou Por não Jogar muito conteúdo Ali no final do ano Porque é uma época Que a galera Tá curtindo em família Tá Tá na praia Sabe Tá fazendo outras coisas E não vai estar na frente Do computador Muitas vezes Ou da TV Então A gente às vezes Tem que escolher os momentos Também Existem momentos Que não adianta A gente estar Colocando vídeos Só por colocar Então Se a gente fosse um canal maior Que a gente tivesse Um público maior E que Conseguisse A longo prazo Fazer o vídeo Ir melhor A gente tava Ouvindo A lei do Get Outside Falando sobre isso hoje É No grupo do curso deles Que eles postaram Vídeo numa época ruim Também Só que O vídeo Foi performando Ao longo do tempo Melhor Então assim São É o que eu falei Antes da história Da viagem Tipo A gente não pode comparar O nosso canal É muito pequeno Comparado com o canal Do Vibe de 2 Por exemplo Então o que a gente faz O que a gente entrega Tem um alcance O que eles fazem O que eles entregam Tem um outro alcance É assim É um pouco A gente comparar Assim Pega uma pessoa Com É uma analogia Mas pega uma pessoa Com muito dinheiro E coloca ela Pra jogar poker E pega uma pessoa Que tá sem dinheiro algum E põe pra jogar poker A chance de essa pessoa Que tem pouco dinheiro Conseguir fazer mais dinheiro É muito menor Do que a que tem Muita grana Pra poder investir E fazer aquilo ali Virar mais Entendeu Então quando você tem Um canal muito grande Os números iniciais Já são muito grandes Vai entregar pra muito Mais gente O vídeo E aí a chance De esse vídeo Performar bem Pelas métricas do YouTube É maior Sabe Então É uma curva que Ela vai crescendo Ao longo do tempo E a gente ainda Precisa crescer bastante É O Eduardo até falou Vocês Vamos chamar mais gente Pro canal Ano passado Vocês viram pra trazer Seguidores Que tal anunciar O canal com publicidade Paga no YouTube É Isso é um tiro no pé Tá Muita gente fala sobre isso Temos amigos Inclusive Que criaram um novo canal Porque É Impulsionaram Conteúdos Pra tentar atrair Inscritos Pra dentro do canal E O efeito Foi Contrário A longo prazo Tá Então assim De novo Pra quem não Não tá vivendo O YouTube Não sabe exatamente Como é que funciona A plataforma Acaba achando Que é uma É uma opção É uma opção Quando você quer vender Um produto E aí o resultado Que você quer Não é Inscrito Não é trazer Seguidor Não é trazer Visualização pro vídeo É vender um produto Aí você impulsiona Porque o que você tá Investindo Você vai ter De retorno No produto Que você tá vendendo Quando você tá Impulsionando Conteúdo A plataforma Meio que Entende Ele está me pagando Pra mostrar Para mais pessoas Vou mostrar Para mais pessoas E aí Quando você Para de pagar O teu alcance Diminui Porque você não Tá mais pagando E ao mesmo tempo O YouTube Precisa voltar A calcular Digamos assim Quem são as pessoas Que realmente querem ver O teu conteúdo Estou simplificando Falando de um jeito Bem simples Mas É um pouquinho Mais complexo Do que isso E geralmente A gente paga A você atrair inscritos Não é uma boa Especialistas aí Poderiam falar Um pouco mais Mas Resumindo É mais ou menos Por aí Quem tem pouco dinheiro Não pode nem blefar O Josias falou É mais ou menos Por aí Tipo assim Existem menos chances E aí Assim A gente Às vezes Não pode se dar o luxo De formar Porque esse vídeo Pode ser prejudicial Por exemplo Porque a gente Ainda é muito pequeno Então É diferente Para canais maiores Então Assim A nossa intenção É realmente Crescer Para que a gente Possa Ter Atitudes parecidas Sabe Mas É uma questão De tempo E de acertar Às vezes Um conteúdo Que viralize Alguma coisa assim Que a gente consiga Atingir muito mais A gente E contar com a ajuda De vocês Para compartilhar Para curtir os vídeos Para comentar nos vídeos Enfim Que me ajudam Perderam dois assistentes Chegaram os pais Dos piazinhos Os pais Dos piazinhos No caso São minha irmã E meu cunhado A Dayane falou A Dayane falou Povo chato Vocês são top De ver Sem comparar Com ninguém Não Haters São a pior half Estão assistindo Só para criticar Graças a Deus Assim O que a gente Tem de hater Geralmente As pessoas Não ficam Nas lives Por isso Que a gente Está gostando Muito De fazer live E a gente Tem feito Bem à vontade Bem De boa Bem descontraído Sem grandes Produções Sem grandes problemas Sem ficar Como a gente falou A gente prefere fazer Mesmo que a imagem Não esteja tão boa Do que não fazer Mesmo que a imagem Não esteja tão bom Do que não fazer Porque geralmente Quem está na live São as pessoas Que gostam De acompanhar E sobre comparar A gente Não tem como Não comparar Mas principalmente O que a gente fala É sobre Comparar Da maneira correta Então por exemplo O Vibe de dois Eles fazem um trabalho Muito legal Com as casas Com os títulos Dos vídeos Então a gente pode olhar E se inspirar Para trabalhar Nesse sentido Agora Existem características Que são Particulares Os resultados São muito particulares Da situação deles Então a gente só precisa Conseguir balancear Essas coisas Sabe? É Realmente é difícil Não comparar A gente Às vezes se compara Muitas vezes a gente Olha um vídeo Um determinado vídeo E um assunto Parecido com o que a gente fez Às vezes a capa é igual Sabe? Muito parecida E aí O nosso vídeo Performa De uma forma E o vídeo desse outro canal Por exemplo Performa muito mais Então muitas vezes A gente se compara também Como acontece Ao contrário Às vezes a gente faz Um vídeo que vai super bem E a pessoa faz um vídeo Copiando Copiando entre aspas Só tipo Meio que Usando essas coisas Para estar aí bem também E não vai Então São muitas variáveis São muitos fatores É muito complicado Mas tem que Assim A gente sempre pode aprender Por exemplo O barco de dois Chegou Não é à toa Porque eles têm Muita qualidade Muita coisa Não eles fazem Então a gente tem que olhar Essas qualidades Que eles têm E tentar fazer O que é possível É E às vezes Tem uma questão Também muito De público Os públicos São diferentes Eu acho que No caso deles Muito público deles É o mesmo que o nosso O nosso público É também público deles Mas acontece muito Com canais Que tem públicos Muito diferentes Do nosso Então Que a gente também Não pode comparar Que parece Que é do mesmo nicho Mas na verdade Tem um público Diferente Então Também tem um Resumo diferente É que é um assunto Muito complicado Esse negócio do YouTube Entendeu É bem complexo Para quem olha Tipo assim Ah mas vocês Só fazem vídeo Para a gente fazer um vídeo Para a gente gravar um vídeo A gente leva Pelo menos Um dia inteiro Há dois dias Só de captação De imagem Então um passeio Por exemplo Que a gente faria Em três horas Ele na verdade Vira um passeio De oito horas Para a gravação Do vídeo A edição do vídeo Ela leva Pelo menos Um dia inteiro Dedicado exclusivamente Para aquele vídeo Quando não mais Esse vídeo Vai entrar no domingo O Léo levou Quase dois dias Para editar Então assim É muito trabalho Que para quem Está assistindo Acaba não percebendo Não entendendo Como é que funciona Mas a gente gosta De falar sobre esse assunto Exatamente Para poder abrir Para poder explicar Para poder contar Como é que funciona Tirar curiosidade A gente faz o vídeo Da monetização Quem tem curiosidade De saber como é que funciona A monetização do YouTube Também tem vídeo No nosso canal Porque a gente quer Porque a gente quer Realmente que as pessoas Aprendam Que as pessoas Entendam Como é que funciona Até mesmo Porque isso é uma forma Das pessoas valorizarem Mais o nosso trabalho Sabe Então A gente acha importante A gente estar compartilhando E abrir essas discussões Abrir esses debates A pessoa trazer uma ideia E a gente fala O porquê sim O porquê não Está tudo certo É muito legal A gente poder fazer isso Feliz ano novo Raimundo Ele falou que ele chegou atrasado Mas chegou Isso que importa A Josiane também Mas chegou atrasado Mas a edição do vídeo A gente está de parabéns Muito obrigado Outro assunto polêmico O Alix falou que O ruim é que a lei Fica muito grande Tipo mais de um mês Nas áreas tropicais Você passa desapercebido Mas quando se afasta Dos trópicos Dá pra notar Estarei de acompanhar Vivendo o Mundo Afora Em 2021 Quando eles passavam Vídeos dos Estados Unidos De verão Em pleno novembro No começo era quase Em tempo real Mas foi ficando Cada vez com mais delay Tá Vamos lá Galera Quando vocês assistem Um seriado No Netflix Vocês se preocupam Quando foi gravado Quando foi editado Se está saindo Em tempo real Ou se está Que nunca vai acontecer Obviamente Não Sabe E aí quando entra Em questão de conteúdo De YouTube A galera acaba Se prendendo nisso E eu sinceramente Não sei porquê Eu entendo Eu entendo que ele falou Aqui sobre a questão Por exemplo De verão Eles estão mostrando Verão Mas é novembro Então teoricamente O clima naquele lugar Se é oposto Está muito diferente Não faz sentido Não faz sentido Mas é a mesma Um exemplo A gente assistiu Vários filmes de Natal No final do ano Os filmes de Natal São produzidos Geralmente nos Estados Unidos Com o clima de inverno Eu estou aqui Passando calor Mas eu estou vendo Um filme Que está me mostrando Neve Que está me mostrando As nevascas E geralmente O aeroporto festa As pessoas podem se encontrar Por isso Sabe Então Não faz sentido Se eu for parar Para pensar assim Mas Eu estou assistindo Porque estou assistindo Um entretenimento Eu não estou assistindo Um Um streaming Tipo assim Eu não estou assistindo Uma live Então E assim O delay Ele é necessário Sabe O Lucas falou aqui Manter a qualidade dos vídeos É Opa Não é sobre isso Pode ir Não é que assim O delay Ele acaba sendo necessário Porque Assim Para ter constância E qualidade A gente precisa de tempo Para fazer as coisas Sabe E assim A questão de edição do vídeo Ela muitas vezes Ela depende muito De criatividade Editar o vídeo Não é simplesmente Cortar um monte de coisa Botar uma música bonitinha E aí Toca as imagens E a coisa Aparece Entendeu Precisa de criatividade Para montar Muitas vezes A história Não está muito boa E a gente precisa Pela edição Alterar algumas coisas Para fazer com que a história Tenha sentido Para que fique legal Então muitas vezes A gente precisa de tempo Até para poder Colocar a cabeça no lugar E revisar os vídeos Ver Pô Isso aqui realmente Não ficou bom Tem que mudar tal coisa Tem que mudar isso Tem que mudar aquilo E fazer o conteúdo Em tempo real Ele dificulta muito Esse processo Então quando você vê Um conteúdo em tempo real Sendo feito por alguém Normalmente vai ser Um conteúdo muito simples Com uma edição Bem crua Ou de alguém Que tem muito seguidor Que tem um canal Muito grande E pode pagar Uma equipe Para fazer Alguém tem uma equipe Que ajuda nisso Entendeu Pô Às vezes a gente está Num dia Eu não estou Num dia que estou bom Eu não estou conseguindo editar Se a gente está Em tempo real Eu não tenho a sua opção Entendeu O vídeo vai ter que sair O vídeo vai sair bom É muito improvável Sabe Porque eu não estou bem E aí isso vai passar Para a edição Então Tem a questão De que tem coisas Que a gente tem que fazer Não tem jeito Mas Essa é uma parte Que acaba exigindo Muito essa questão De criatividade Então O delay Eu particularmente Não acho que muda nada Sabe É claro que assim Se você está pensando Em viajar Para os Estados Unidos Para aquela região Naquela época E aí você vê Que por falar Mencionar talvez A época Em que aquele vídeo Foi gravado Mas há as questões Como por exemplo Como que é O trâmite da fronteira A gente fez A fronteira Da costa Nicarágua O trâmite da fronteira Ele pode mudar Daqui um tempo Mas se você vier No verão Ou no inverno O trâmite Provavelmente Vai ser o mesmo Entendeu Então Essas coisas Acabam não interferindo Ele comentou aqui A questão é que Daí não dá Para interagir Mas só pensar Com muito entendimento Aí beleza Então É aí que está É Por isso que por exemplo A gente faz lives A maioria dos canais A maioria dos canais faz lives Porque o que a gente Está filmando hoje Hoje a gente filmou A fronteira Eu já vou dizer Que essa época Desses países aqui Da Costa Rica Até Belize A gente vai ter Um delay um pouco maior E esses vídeos A gente já vai Estar no México E esses vídeos Ainda vão estar entrando Por quê? Porque a gente vai Filmar muita coisa Em um curto espaço De tempo A gente tem um mês Para cruzar cinco países E a gente vai Produzir conteúdo Nesses cinco países Tem os vídeos de fronteira Os vídeos de mercado Tem as coisas Que a gente vai fazer Nesse mês Que a gente quer Compartilhar com vocês Então vai ser Um mês Que a gente Só vai produzir Muito conteúdo Quando a gente chegar No México A gente vai parar Para trabalhar Nesses vídeos Editar esses vídeos E publicar Então vai ter Um delay um pouco maior Qual é a questão aí? No México A gente vai ficar Mais tempo Vai diluir um pouco mais Então a gente Não vai gravar tanto A gente vai gravar As coisas interessantes Vai compartilhar ainda Porque a gente sempre Compartilha com vocês Mas então O conteúdo Que a gente está Produzindo agora Nesses outros países Da América Central Vão ser usados No começo Da América do Norte Não sei se fez sentido aí Mas só explicando um pouquinho Porque assim A gente não tem como Gravou o vídeo hoje Amanhã Sentar para editar o vídeo Publicar o vídeo Aí no outro dia Gravar um outro vídeo Sentar para editar Publicar A gente precisa Ter um espaço Para as coisas Acontecer O Lucas até comentou aqui Que se não tiver Uma gaveta Se alguma coisa Acontecer Você não consegue Manter o canal ativo É isso Entendeu? Quando a família Do Léo Vier para viajar Com a gente Vídeos que já Foram editados A gente vai ter A gente vai ter que parar Pelo menos Uma semana Para editar Vídeo todo dia Então tem toda Uma logística Que envolve O canal no YouTube Que as pessoas Como eu falei Às vezes Por não estarem Vivendo isso Não entendem Sobre a questão Da interação A interação É mais complicada Mas geralmente Rola respostas Comentários No Instagram No Instagram A gente está mostrando Tudo praticamente Em tempo real Poucas coisas A gente acaba Não postando Em tempo real Hoje a gente não Postou a fronteira Porque a gente Acabou quase não Filmando para o Instagram Por ser uma fronteira Um pouquinho mais complicada A questão de filmagem E tal Mas A gente está lá No Instagram Mostrando O que a gente está fazendo No dia a dia Tem mais informações A gente faz as lives E nas lives A gente fala Onde a gente está Conversa com vocês Pede dica Como eu falei O que vocês querem ver Nesses próximos países Vocês só vão ver Esses vídeos lá para frente Mas a gente já está Falando sobre isso Então isso é legal Enfim Vamos lá A frequência das postagens Faz diferença Mas pode ser Um trabalho escravo Vocês serão que pagam Para publicar conteúdo Têm que fazer vídeos Mais simples Com edições mais simples A gente não paga Para publicar A gente paga O software que a gente usa Para editar o vídeo A gente paga O licenciamento Das músicas Que a gente utiliza Para publicar Porque senão Tem questão de direitos autorais E a gente dedica Muito tempo Para poder produzir Os vídeos Sobre Simplificar A edição Para conseguir postar Mais vídeos Ou ter menos trabalho Não quero A gente estaria Sacrificando uma coisa Que é muito importante Para a gente Cara, assim É uma questão de Assim Nós dois temos isso Assim A gente não entra Para fazer algo Se não for Para fazer bem feito E para mim O bem feito Ele passa por isso Entendeu Pela questão estética Eu sei que para muita gente Isso não importa muito Mas é algo que importa para a gente Entendeu Então eu acho que tem que ter essa dedicação Para que o conteúdo saia do jeito que está saindo Então é algo que a gente não pretende abrir mão Tanto que assim Se a gente quer Até Provavelmente Para alguns vídeos A gente está pensando em contratar um editor Para uma parte do projeto Uma série específica Que a gente quer produzir Mas Por exemplo Para esses vídeos É bem tranquilo Porque não tem Não tem muito a nossa identidade Não precisa ter muito a nossa identidade nos vídeos Né? De edição Enfim Mas Para poder achar alguém Para editar os nossos vídeos Que vocês veem aí Até hoje Teria que achar alguém Que consiga replicar Ou melhorar A forma como eu faço Para que consiga manter Essa mesma essência A Mariana já falou Adorei Não quero Não Eu entendo Eu entendo Essa colocação E eu acho que é válido Sabe? Eu acho que dependendo da situação Da pessoa que for Do projeto Eu acho que realmente É uma ótima opção Se a gente tivesse condições De pagar um editor Full time Tipo assim A gente pegar uma pessoa Treinar essa pessoa E E só uma pessoa Boa Estivesse fazendo esse trabalho Né? Que a gente pudesse condatar Direitinho e tal Beleza O problema é que É muito complicado Porque o custo disso É muito alto Sabe? A gente conversou Na outra live Sobre editor Falamos sobre alguns valores E os orçamentos Que a gente tem recebido São muito acima Então Valores que pra gente Hoje O que a gente ganha do YouTube Não paga Então Não tem como Sabe? Mas É É isso Assim Os nossos vlogs Pra quem não sabe Vlog O nome vlog Ele vem de videolog Que é basicamente Um diário em vídeo Tá? A origem do vlog É isso E os nossos vídeos De viagem São vlogs Apesar de a gente Falar muito Sobre a parte histórica Dar todas as informações Todas as dicas São diários nossos Que a gente compartilha Com vocês Que a gente abre E traz as pessoas Pra dentro da nossa vida Até um tempo atrás Uma pessoa falou assim Ah Eu gosto de ver isso Porque eu Quando eu quero assistir O YouTube Eu quero assistir Pra me distrair Ah Porque a gente tinha falado Alguma coisa Tipo Que ele achou Que era muito negativo E que ele De ruim E de problema Já basta a vida Que ele quer coisa Ali pra se distrair E eu até brinquei Com o Lércio Eu acho que ele tava Procurando a coisa errada Né? Seu lugar errado Porque a gente Compartilha a nossa vida Né? Então também tem problemas Também com experiência A gente mostra pra vocês Tem as coisas maravilhosas Que a gente tem oportunidade De viver Por estar vivendo Viajando Mas É a nossa vida Sabe? Então não é uma novela Não é uma coisa assim Então compartilhar isso Com a nossa voz Do nosso jeito Contando a história Como a gente viveu Né? É isso que a gente quer Sempre transmitir Como a gente viveu Às vezes a forma Que a gente captou Não transmite isso A gente precisa fazer ajustes Pra que vocês tenham A mesma percepção O mesmo sentimento Que a gente teve Durante um passeio Durante uma viagem Durante uma experiência Isso vai até das músicas Sabe? Muitas vezes as músicas Que a gente coloca Muitas vezes não Praticamente toda a vida Né? Eu sei que a gente usa Muitas vezes as mesmas músicas Né? Em vídeos alternados Assim Mas isso é mais Pra facilitar a nossa vida Também Porque também Buscar música nova Pra todo vídeo É impossível Mas a gente sempre Tenta trazer nas músicas Esse sentimento O que a gente sentiu Naquele lugar Né? Muitas vezes Pode não parecer Não fazer muito sentido Mas é a sensação Que a gente teve lá Entendeu? É Sobre aumentar Seguidores O Lucas falou Manter a qualidade Dos vídeos E com o tempo As pessoas Que chegam e ficam É A gente tem sentido isso O nosso foco sempre foi esse Assim A gente tem sentido isso De certa forma Né? A gente tá tendo um crescimento Lento Constante Lento Mas normalmente A galera que tem vindo Tem ficado Né? Tem Ao longo do tempo Assim A gente tem crescido Em número E tem crescido Em view Né? Assim A média de visualização Tem aumentado Junto com o número Então nesse ponto É bom Né? Mas é claro Que quando a gente pode Expandir um pouco mais rápido É melhor também O Fernando falou aqui Que os vlogs de viagem São temporais Mas quando acontece Uma coisa extrema Quando foi no Peru Fica estranho Você postar depois Há diferenças Concordo 100% Existem coisas Que são Muito É o que a gente chama De pauta quente São as coisas Que estão acontecendo Num momento E precisam ser tratadas Naquele momento Eu já vi pessoas Por exemplo Que estão ali Produzindo conteúdo Num ritmo Tem uma programação De repente acontece Uma coisa extrema Assim Inverte a ordem E traz esse conteúdo Porque ele é muito temporal Porque ele é muito pontual E aí tem várias coisas Tanto pro público Pra fazer sentido Como pra pessoa Conseguir surfar Na onda daquele conteúdo Assistimos O Léo Estava assistindo ontem O vídeo De um casal Falando sobre Cusco E a situação Que eles estavam Relatando no vídeo Já não fazia mais sentido Com o que está acontecendo Agora E com o que a gente Ouviu de outros Viajantes que estão lá Agora Porque aquele vídeo Deles foi gravado Uns 10 dias atrás Então assim Então assim Uma janela de 10 dias Já mudou E deixou de fazer sentido Então concordo totalmente Mas tem outra coisa O nosso vídeo no Peru Onde a gente fala Sobre as manifestações É um vídeo que Apesar de ter sido Pontual De ter sido O que aconteceu Naquele momento Ele continua Em pra acontecendo Agora no Peru As músicas são De excelente Bom gosto Muito obrigado É isso mesmo Eu tenho que manter A identidade Dos vídeos de vocês Isso que marca Esse canal É esse casal Meus mauricinhos Predilex Lives são da Bahia Valeu É muito bom Tem muita gente Que veio falar Desse teu comentário Na live E achou engraçado E tal É muito bom Leo Você fez um curso Ou treinamento Para operar o drone? Videogame Eu não era viciado Mas eu sempre gostei De videogame E faz diferença Ajuda bastante Ajuda muito Porque o joystick Do drone Ele é muito parecido É praticamente igual Um joystick De um videogame Então se você Já jogou Um jogo de voo Vai ser muito similar Tanto que por exemplo Para você pilotar Um drone FPV De first person view Que é o drone Que usa o óculos Aqueles drones Super rápidos Para você Não ter perigo De bater o drone Já nas primeiras tentativas Existe um software Que você baixa E você voa Num simulador Usando o óculos Então vai ser Um videogame Então ajuda muito Tá E Outra questão É você Ter referências Sabe E aí tentando Aos poucos E replicar O que você vê Em outros vídeos Então as vezes O Como você faz O movimento do drone Esse tipo de coisa O movimento do drone Junto com o movimento Da câmera Então essas coisas Eu fui vendo Em alguns vídeos E fui pegando As referências E tentando replicar E aos poucos Tu vai pegando Do jeito E como tudo Na vida Existe uma curva De aprendizagem E as coisas Vão melhorando Se você olhar Os nossos primeiros vídeos A forma como a gente Falava A edição As músicas O drone Que a gente usou Para fazer a vinheta São de uma qualidade Muito inferior Do que a gente tem agora E a gente tem certeza Que daqui dois anos Quando a gente voltar A ver esses vídeos De hoje Eles também vão estar A uma qualidade inferior Do que a gente sabe Que tem capacidade Para atingir lá na frente Porque a gente vai Sempre melhorando Então o negócio do drone É isso É ir praticando Coisa que eu nunca fiz Por exemplo Nunca voou o drone Não Me perguntam Se eu nunca dirigir o carro Eu dirijo o carro Para levar o drone Porque eu nunca voei Não, o Fabio não voou o drone Não, tu já voou sim Não Sim, lá no sítio Ah tá, mas não Tipo, cinco segundos É, mas foi super rápido Mas, cara É bem de boa É bem de boa o drone Só que assim A questão de deixar A imagem bonita É com o tempo Eu sou da época Do telejogo Ford Telejogo Ford Isso eu não conheço Também não Mas Mas realmente ajudou muito A questão do videogame O Alex falou assim Acho que tem que falar de tudo Quem quer passar tempo Assiste série Becerol Acho legal exatamente Falarem na cultura, história Problemas A vida tem muita coisa boa Mas também tem muitos ferrenhos É isso E a gente quer passar a realidade E aí não tem como Passar a realidade Sem falar dos problemas Sem falar dos perrenhos Sem falar A gente sempre tenta Não dar muita ênfase Para isso Mas isso acaba Acaba acontecendo Então a gente vai mostrar Normalmente não é O vídeo não é Sobre aquilo especificamente São poucos vídeos Que são sobre coisas Assim específicas Que são um pouco Mais negativas Mas quando acontece isso É porque a gente sente Que precisa fazer Sabe Léo Você é um cara estudioso Tá errado Já sei Quais as referências Sobre a edição Que você recomenda Tá Eu não sou muito estudioso mesmo O Léo nunca foi estudioso Isso é a maior fake news Não É que assim Eu tenho facilidade Para aprender as coisas Sabe Assim Eu sou estudioso No buscar as informações A respeito daqueles assuntos Mas eu nunca fui De pegar livro E estudar Sabe Eu sou muito mais De ouvir Ver vídeo Sabe E aí tentar replicar Eu sou Eu sou uma pessoa Que sou muito boa De replicar as coisas E A edição de vídeo Ela é algo assim É muito de Replicagem Replicagem? De réplica É muito de réplica Eu vou A gente acompanha Muito canal de fora E a gente tem Muita referência De fora E E aí eu busco Nesses lugares É É como eu estava falando Do drone Sabe Eu vejo algo E aí eu tento replicar aquilo Entendeu E aí as referências são É como a Fabi falou Em My Back É um canal muito bom E a gente tem Tem referências No mesmo ramo Tem referências Em ramos diferentes Né Uma coisa que eu acho Que é muito importante Da gente falar É que A gente consome Conteúdo de viagem Mas a gente consome Pouco conteúdo de viagem Até porque A gente percebeu Que as coisas Estão ficando muito repetitivas Dos canais Que a gente estava assistindo Que a gente estava acompanhando E a gente precisa ampliar Para conseguir Ter inspirações novas Fazer coisas diferentes Para a gente poder É Fazer coisas mais interessantes Né Sair da bolha Do que está todo mundo fazendo E aí para isso Você tem que consumir referências De várias áreas De vários lugares Não ficar só dentro Daquele nicho Mas assim Tipo Por exemplo Eu vejo Muito Review de equipamento E nesses vídeos Eu pego muita coisa Sobre às vezes Como filmar Objetos Como sabe Então Pego muito disso Tem um cara Que eu vejo bastante Que é o Unbox Therapy Que é muito bom É E Tem um conteúdo Bem bacana Eu vejo Conteúdo sobre edição Especificamente Peter McKinnon É um cara Absurdo Nesse assunto É Eu vejo Muito vlog De fora Então Por exemplo Casey Neistad Tem muita gente Que não conhece Mas é um gigante Do YouTube Americano É uma das principais Referências No mundo No YouTube Então é isso A gente vai misturando Essas referências Sabe Sei lá Às vezes eu gosto De ter um cara Que eu assisto Ah o Lito Do Aviões e Música É um cara Que eu gosto de ver Porque eu gosto Do jeito que ele fala Sabe Do jeito que ele traz As informações Então às vezes Então às vezes pega Referência disso A gente assiste O Léo assiste Comigo Conteúdo Que seriam Conteúdos Mais femininos Digamos assim Blogueiras Que eu acompanho Exatamente para ter Essas referências Então a gente assiste Por exemplo Eu assisto A Lu Ferreira Do Chato de Galocha E ela faz Um blog e tal E o Léo Assiste comigo Muitas vezes E aí a gente comenta Pô isso aqui é legal Essa forma De captar em mar Essa forma De fazer e tal Então é isso É buscar referências Em ambientes diferentes Também Então é isso A gente vai pegando Referências de cara De muitos lugares Assim É muitos mesmo Ah a gente falou Que estuda é estuda Hã? Não apoie Não eu entendo Que de certa forma é Mas Eu nunca fui Estudar muito mesmo Mas Eu acho que Essa questão De tentar replicar Ela Não que o estudo Não seja importante Ele é Mas É muitas vezes O colocar a mão na massa E tentar fazer Por conta própria Ele é muitas vezes Acelera esse aprendizado Sabe? A informação vai ajudar muito Mas Realmente tentar fazer Aquela coisa É o que faz acontecer Sabe? O Alisson falou Que é o primeiro videogame Da marca Ford E a marca era Ford Sério? Cara Esse eu não conheço É Como é que a gente Aprende as coisas A gente escuta Esse tipo de coisa Depois eu vou fazer o que? Dar um Google Para saber melhor Ah isso a gente tem costume A gente tem costume De sempre Quando a gente não sabe Algo Sei lá Ouve alguma coisa E Putz Mas o que é isso? Aí a gente vai pesquisar Por exemplo Uma coisa que Não entrou nos vídeos Mas Que foi uma coisa Que eu li depois Mas por exemplo No Panamá O Henry Morgan Que a gente falou no vídeo Do O pirata O pirata Que saqueou Lá uma parte Da cidade de Panamá Da cidade velha Eu fui ler um pouco Sobre a história E Os Piratas do Caribe Que tem a série de filmes Os Piratas do Caribe Ele é inspirado Em uma coisa Que realmente aconteceu Sabe? Tem um pirata específico Não foi nem o Henry Morgan Tem outro cara Que o personagem ali Do Do Johnny Depp Foi inspirado Mas As cidades A ilha de Tortuga Tem uma outra parte ali Da Jamaica Que também era um porto Muito conhecido Que foi comandada Por Henry Morgan Era a cidade que ele Meio que mandava Assim E aí toda essa rota Dos piratas Ela realmente existiu E os piratas do Caribe Existiam Olha só É E a gente viajando Assim A gente começa A adquirir todo esse conhecimento De um jeito muito diferente Porque São coisas que a gente Não vai esquecer Você se acostuma Você pega a informação Você assimila com a imagem Ou você assimila com o cheiro Com o sabor Isso é Não tem preço Vocês ficaram Ficam vários dias Em alguns lugares Que estão a entrevistar locais Gostei daqueles bolivianos Que puxaram conversa Foi emocionante Então Eu vou te recomendar Um canal No Youtube Muito alimentado Mas eles tem um site Eles tem livro Eles tem documentário No Instagram também O Mundo de 360 Eles viajaram de carro Até os Estados Unidos Eles só não chegaram A Alasca Porque bateram No carro deles E sofreram Um acidente De caminhão O caminhão bateu No carro deles Mas eles viajaram Buscando conceitos de felicidade Das pessoas Pelos locais Onde eles passavam Então é muito bonito O trabalho que eles fizeram E é bem nessa pegada Que você falou Aquele que a gente viu A palestra Na Travel Conference Também Ele tem feito Uma série no Instagram Fotografando as pessoas E aí ele meio que Conversa bastante Com elas As pessoas comuns É o Putz A palavra me fugiu Se eu lembrar Eu vou falar Tá Não Que tipo assim Que é Também Tem uma pegada Meio entrevista Não é em isso Especificamente Mas que leva Um pouco pra esse lado Pra gente Não é bem O nosso perfil Sabe Eu gosto muito De conversar Com as pessoas Mas eu acho Que a câmera Ela atrapalha Sabe Se você botar A câmera Na frente de alguém A grande maioria Das pessoas Vai ficar Bem constrangida De estar falando Em frente a uma câmera Então Tu perde a essência De estar conhecendo alguém Sabe De poder conversar Com o local E passa A estar entrevistando Aquela pessoa Entende Então Não é bem O nosso perfil A gente sabe Que tem gente Que consegue fazer isso De uma forma Muito legal Até como a Fábio Comentou Do Mundo 360 Mas é bem isso É um formato De entrevista Isso E não é bem Isso que a gente Quer fazer O que acontece Assim Que nem a gente Mostrou pra vocês O diálogo Que a gente teve Com a mulher Porque a câmera Ela tava lá O que aconteceu Ali na Bolívia O Léo tava gravando Ele mexendo Na garagem Organizando a garagem E ela veio conversar Então acabou captando Tudo isso E o senhorzinho Que veio conversar com ele Léo tava do lado Eu tava trabalhando aqui E eu escutei Ele falando E aí eu coloquei a câmera Aqui na janela E ninguém viu Sabe Então a conversa Não foi interrompida Não mudou o tom Nada disso Porque tinha uma câmera ali Porque isso faz Bastante diferença É, faz bastante diferença O que eu tava falando Era o It's Real Os vídeos do Matias Tartieri Mostram muito a bondade Das pessoas Em diversos países Também E o que eu tava falando Era o It's Real It's Real Ele tem uma série Que é fotografando É um fotógrafo Ele tem uma série Fotografando pessoas comuns Assim na rua Ele chega Pergunta se pode fotografar E aí ele conversa muito Com aquelas pessoas É bem interessante Tem uma série Pra você assistir Sobre piratas Black Sails Que fala sobre essa época Das ilhas do Caribe Opa Massa Vou ver porque Eu achei muito legal A história Assim Aham As trilhas são muito boas Acrescentam muito A qualidade dos vídeos Muito obrigada Clarison Valeu Muito obrigado A pessoa é bastante Netflix Mas preferir o YouTube Pra comprar meus canais De viajantes Acabamos viajantes Sem sair de casa Precisar junto com vocês Privilégios de ambos os lados Isso aí E essa é a nossa intenção Assim É sempre levar as pessoas Juntas a gente vai mostrando O que tá acontecendo Nossas impressões Quando a gente faz vídeo A gente não tem mais feito Porque nós passamos Por lugares caros E na Kombi A gente quase não saia Pra comer E gravava Não Mas nos nossos vídeos Onde a gente mostra Restaurantes E tal A gente recebe muito comentário Assim Nossa Parece que eu tô sentindo O gosto da comida Que vocês estão comendo Do jeito que vocês escrevem É muito prazeroso Ver vocês comendo Da forma como vocês falam Da comida Então Essa é a nossa intenção Porque a pessoa tem Um pouco da sensação Que a gente tá tendo também E até por isso Não mascarar Não filtrar As coisas ruins Que acontecem Ou os perrengos Ou as partes chatas E até pra mostrar Porque assim Acho que muitas vezes A gente acaba vendo E as pessoas vendem Uma vida perfeita Na internet Sabe E muitas vezes Isso frustra as pessoas Porque elas imaginam Que poxa Como é que aquela pessoa Tem uma vida tão perfeita E eu tenho um monte de problema E não é assim Todo mundo tem problema O dinheiro Ele resolve muita coisa Pra quem tem muito dinheiro Mas não resolve tudo Mesmo quem é milionário Vai ter um monte de problema Só que as pessoas Acabam mostrando Só a parte boa Entende? Então acho que é importante Até A gente mostrar Às vezes as coisas ruins Pra que as pessoas Entendam que Acontece com todo mundo Mesmo pra quem tá viajando Tendo uma viagem incrível Como a gente tá fazendo Realizando um sonho E trabalhando muito no caminho Pra fazer isso acontecer Mas Pra mostrar que Pra todo mundo Vai ter dia bom E vai ter dia complicado Léo, essa foi É rodada duplo ou simples? Duplo Rodada duplo Do peso que a gente tem aqui Era impossível É, teria que Dar pra fazer numa menor Assim, mas teria que reforçar a mola Enfim, tem uma série de coisas Mas a questão do rodado duplo Ele é bom porque É uma segurança a mais, né? Se a gente furar O pneu de trás Um deles, por exemplo Que já aconteceu A gente rodou com o pneu Furado Atrás E Aí tu consegue Chegar na próxima cidade Enfim, sabe? Aí a Elisabeth falou assim Cheguei agora Vocês já falaram sobre o roteiro Da próxima viagem? Qual delas? Nossa vida é uma viagem A vida é uma viagem A vida é uma viagem Agora a gente vai até o Alasca É Temos um roteiro Até o México Vamos Tirar pseudo-férias Que como eu falei A gente não vai ficar editando E não vai fazer outras coisas A gente vai gravar tudo pra vocês Inclusive, né? Seu irmão até falou Não, eu quero Tem que gravar Eu quero aparecer Eu quero aparecer no vídeo Mas A gente vai gravar os vídeos Mas naquele período ali A gente vai dar uma pausa Nas edições E também em outros trabalhos Vão ser as nossas pseudo-férias E aí depois A gente vai fazer o nosso roteiro Pelo México O roteiro pelos Estados Unidos Canadá até chegar no Alasca Então assim A gente só tem um roteiro definido Até a data que os pais do Elisabeth Chegam no México A gente encontra com eles E aí depois A gente vai trabalhar A etapa México-Canadá-Estados Unidos E aí a próxima viagem Só Quando começar a acontecer E a gente vai começar a pensar Como é que vai ser É muita coisa Existia um roteiro Quando a gente começou a viagem Pela Ásia Mas Com certeza A época não vai bater Exatamente a mesma Então tem um monte de coisa Que provavelmente vai mudar Então isso vai ter que ser Tudo replanejado Rodando com Rodando pela AL Com essa Provavelmente América Latina É fácil encontrar peças De manutenção Caso ocorra necessidade De substituir Raimundo A gente já falou sobre isso Um pouco antes Eu vou resumir Mas depois volta na live Que ela vai ficar salvo aqui Daí a gente fala bastante Mas Por enquanto Tem sido tranquilo Porque na maioria dos lugares Tem E veco Daqui pra frente Começa a ficar um pouco Mais complicado Por não ter veco Nos lugares Alguns lugares até Tem peças pra vender Mas dependendo da situação A gente pode ter que Buscar peças Em outro lugar As coisas como Filtros e tal A gente geralmente Tem inclusive Pra fazer a substituição Escreva as referências Aqui por favor Helder Faz o seguinte Manda uma mensagem No Instagram Que daí fica um pouco Mais fácil Porque aqui não vai dar Pra gente conseguir escrever Porque aí se perde No meio das mensagens Tá Vocês tiveram problema Com a van atacando Em virtude da altura Falta de oxigênio No motor? Não A gente chegou a dirigir A van a 4.600 metros De altitude Aproximadamente Quando a gente cruzou Pra Bolívia O que acontece Nesses pontos Onde a gente tem Mais altitude É que Com o nosso carro Era assim E conversando com o Rodrigo E com a Lu Do Paz Amor e Viagem Eles também Passaram pela mesma situação O carro Ele não perde potência Ele fica muito bom Mesmo em altitude O que acontece O que é diferente É que quando tu liga o carro E vai sair Vai começar a sair Com o carro Ele tem um pouco menos De potência no início Tu precisa acelerar Um pouco mais Fazer com que Meio que o motor Funcione Que entre o oxigênio ali Sabe por que No começo Ele não tem muita força Mas uma vez que Você saiu E começou a andar É normal Eu não senti Nenhuma diferença O Adson falou Que o Outros Vários Pegou com um rodado simples E teve que reforçar A suspensão traseira Mas compraram Ele já sabia Porque realmente É muito peso Que você coloca Dentro do motorhome E sim Mesmo reforçando A suspensão Eu não sei se Fica 100% A longo prazo Dependendo do peso Que você coloca Sim Mas se você Botar peso demais Mesmo reforçando Existe Algumas outras estruturas Ali do carro Que podem ser prejudicadas Mas E não é só a suspensão Mas no caso deles ali Pelo peso que eles iam Colocar dentro Estava tudo ok Se ele reforçasse A suspensão Ainda estava tudo bem Qual a melhor culinária Até agora? Melhor culinária? Cara É difícil assim Eu gostei muito Da comida da Colômbia A comida da Colômbia É muito boa A comida do Peru É muito boa A comida da Argentina É muito boa Eu não sei qual foi a melhor É que é difícil de dizer A melhor Cada uma tem as suas características Mas eu me surpreendi Com a culinária da Colômbia Não era uma culinária Que eu Ah E eu não digo culinária Eu digo comida simples deles Sabe? A comida simples deles É muito boa Então Essa comida que faz falta Aqueles PFs colombianos Fazem falta Mas eu acho assim Tipo Cada lugar A gente tenta comer Sempre a comida local E cada lugar Teve uma coisinha diferente Que a gente experimentou Que a gente provou E que marcou A própria O Equador A gente comeu coisas Muito boas lá no Equador Acho que não teve nenhum lugar Que a gente foi Que a gente não comeu Coisa boa Sabe? O Luiz Deu boa noite Boa noite Luiz A Maria Ângela também O Alex perguntou Se a gente vai subir Pela Barra Califórnia E entrar pela Califórnia Ou vamos pelo Texas Nós vamos pelo Texas Isso é uma coisa Que a gente já sabe A gente vai entrar pelo Texas Fazer um pouco do sul Da região sul dos Estados Unidos Perto do Texas E aí depois A gente segue de viagem Para outros lugares E assim Eu não sei Porque eu não conheço A Barra Califórnia A gente nunca foi pra lá Mas eu imagino Que seja muito mais Estados Unidos Do que México É Sabe? É a mesma coisa que Cancun É uma versão Americanizada Americanizada Do México Então não é um lugar Que a gente tem muita vontade De conhecer assim Eu tenho Que tem vinícolas e tal Não, tudo bem Mas assim Não é algo que Não Vai trazer a cultura Mexicana Entendeu? Acho que não tem muito Essa pegada Posso estar enganado Porque a gente não conhece Mas A altitude Vibe de 2 Enterrava Quando tinha algum carro Na ladeira Então tinha que voltar E pegar embalo Eu acho que sofre um pouquinho mais Entendeu? Porque a Kombi é um motor Resfriado a ar Os Bidus também Sofreram bastante Então assim O que acontecia de diferente No nosso Por exemplo É que ele ligava Muito mais a ventoinha Porque como não tem muito oxigênio O motor ele demora Para resfriar E aí como tem uma Ele resfria Forçado por água A gente tinha um ventoinha Que ligava muito mais Ali para resfriar E a Kombi É resfriar da arte Eu não estou enganado Então sofre mais Eu acho com isso Sabe? Mas não só Não só na altitude A Kombi Dependendo da situação Ela tem um pouco mais De dificuldade É serra É subserra É mais complicado Vocês conheceram O cachorro quente Chileno com abacate? Não Eu gosto de abacate Mas tem uma coisa Que não me atraiu Mas a gente comeu A gente comeu Na verdade Uns cachorro quentes Era com guacamole É, com guacamole No Chile Não com o abacate Em si A gente comeu No posto de gasolina Isso Los Cabos No extremo sul É americanizado Mas o trajeto até lá Tijuana É um deserto Despovoado E com prás bonitas Ah sim O trajeto Dentro do México Né? Uhum Uhum É, essa é uma região Que talvez Num futuro Assim Mas agora Nessa viagem Provavelmente A gente não vai fazer É, provavelmente A gente não vai fazer Gente, vamos terminar Essa live Não sei quanto tempo Nós estamos aqui Mas nós precisamos Começar a nos controlar Porque a gente não para de falar A gente fica horas falando Vai ficar aqui oito horas Fazendo live E a gente sabe que já está tarde Aí no Brasil Né? A gente está três horas Atrás de vocês Então, aqui são 7h22 E a gente agradece a companhia de vocês A gente agradece os elogios As críticas Os comentários Porque é sempre legal a gente debater os assuntos Eu sempre falo, né? Como eu falei na live passada Sobre o sermos chamados de patricinha O Flayson voltou hoje para conversar com a gente A gente não se importa Assim, a gente gosta de poder falar Sobre todos os assuntos E essa tem sido a parte mais legal das lives Trocar ideias Trocar experiência Isso A única coisa é esse negócio ali do chat Que a gente não consegue controlar muito bem E aí os assuntos vão mudando Parece que o YouTube vai estar com uma nova ferramenta Para você fazer perguntas e respostas Então a gente vai poder abrir só a caixinha de perguntas E aí a pergunta fica em destaque E a gente consegue ir debatendo o assunto Vamos testar na próxima live Tá bom? O México está perigoso? Me diz uma coisa Eu não sei onde é que você é Mas me diz se o Brasil está perigoso Se eu perguntar isso para uma pessoa que está no sul Uma pessoa que está no centro-oeste Uma pessoa que está no nordeste E as respostas vão ser diferentes Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que você está perguntando Por causa da questão que está acontecendo ali Com o filho do El Chapo ter sido preso e tal Mas isso é numa região específica do México Eu acho que está acontecendo Não Ali Tiapas, né? Não, então é porque eu acho que é o estado de Jalisco E aí tem a capital lá Então, é uma região específica Então, aconteceram no Brasil várias situações Tipo assim, por exemplo Atentados com ônibus sendo ateado fogo em São Paulo e tal Que a gente no sul Mal... a gente sabia das notícias Mas não teve nenhuma repercussão No nosso estado, por exemplo Assim como aconteceram coisas no nosso estado Que outros estados ouviam pelas notícias Mas não tiveram repercussão Então, por que a gente está falando isso? Porque o que está acontecendo em uma região do México A gente vai entrar por outra região Vai rodar por uma outra região Não vai chegar perto dali E a gente vai acompanhando as notícias Se precisar, a gente desvia a rota A gente vai mudando o roteiro Para poder ficar em segurança Sinaloa Mas é um país muito grande E a gente não pode generalizar É Sinaloa Desculpa, eu falei já ligo Mas é Sinaloa Olha ali, eu dei tchau E eu estou aqui falando de novo Mas antes alguém perguntou sobre El Salvador Se a gente tinha estado seguro passar por lá e tal Nós não passamos ainda por El Salvador Vamos passar mais para o final do mês Mas pelo que nós ouvimos falar De pessoas, inclusive, que viajaram por lá recentemente E também de notícias É que a situação do país está muito melhor Do que já esteve alguns anos atrás E que para o turismo e para os cidadãos Está muito tranquilo Vamos descobrir quando chegar lá Mas ouvimos de várias pessoas Que foi o país preferido na América Central Essa americana que a gente conversou hoje Inclusive falou que da América Central É o país preferido dela E que ela quer voltar muito para lá agora E passar uns dias Um dos horas dez A gente sentiu o tempo passar É, então Esse é o problema A gente fica aqui horas e horas e horas Vocês são a inspiração Acabamos de comprar o Motorhome Vamos seguir os fotos de vocês Começamos em março Que legal, Leonardo Isso, Sinaloa Sinaloa, exatamente É, do aeroporto lá, né Que teve avião e não sei o que Não, perco mais uma live da Patricinha e Mauricinha Sua mãe mandou beijos Beijo, mãe A Bruna agradeceu A live ontem em MG E hoje aqui Amei Perigoso, mas para o norte do México Sinaloa Sonora, Sinaloa Isso aí São regiões É como no Brasil É igualzinho no Brasil De truco Valeu, boa noite Para vocês toparem falar sobre relacionamento No outro momento Me deem um alô, ok Aproveitam Estamos de férias Não estamos de férias, infelizmente Seguimos trabalhando E muito Trabalhamos A gente só não estava postando Do meu machucado É, a gente só não estava postando vídeo Exatamente E não estava Não estava ativo no Instagram Mas tirando isso A gente estava trabalhando Geralmente quando a gente some do Instagram É porque a gente tem muita coisa Para fazer nos bastidores E aí acaba não indo para lá Entrei no Apoia-se Todos deveriam entrar também A Bruna entrou ontem Ou hoje, né Isso aí Show de bola Muito bem, gente Muito obrigada por acompanharem Nos vemos então Na próxima live Mas domingo já temos vídeo Então, todo mundo que falou aqui Que sentiu falta dos vídeos Ou falou, né Sobre apoiar o nosso projeto De alguma forma A gente sempre fala assim Vocês são muito bem-vindos no Apoia-se É uma maneira muito legal De a gente ter mais contato A gente tem grupo no WhatsApp A gente faz chamada de vídeo no Zoom E como vocês puderam ver As pessoas do Apoia-se Estão aqui Interagindo com a gente Isso é muito legal Conversam entre si também Então, é uma forma Da gente montar uma comunidade Isso Mas, além do Apoia-se Se você não tem como Apoiar o nosso projeto financeiramente Você ajuda muito Se você assistir os nossos vídeos Compartilhar Com outras pessoas Para conhecer o nosso conteúdo Então, no domingo Às sete e meia A gente espera vocês no canal Com um vídeo novo Com o primeiro vídeo de 2023 E nos vemos então por lá E todos os dias no Instagram Isso aí Agora você tem que fazer Eu vou tomar o número de roupa E ligar Agora a gente tem que fazer um Escalar aqui o Motorhome Valeu, galera O Roberto mandou o superchat agora Desculpa a pergunta Qual a marca ou modelo Do parco-paste de vocês Estou comprando nesse momento É o... Tethford 565E Eu te mando no WhatsApp Tá bom? Mas é mais ou menos por aí A Fábio vai te mandar depois Eu te mando ele no WhatsApp Eu te chamo ele no WhatsApp E já mando, tá? E falo também minhas considerações Os problemas Os benefícios dele Para você poder decidir Valeu, galera Eu te mando ele no WhatsApp E 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 eu te mando ele no WhatsApp Obrigado.